Estamos iniciando aí o correto preenchimento do formulário de investigação social do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais uma vez, né, eu sou Eric Biagi, especialista comportamental em concursos, e doutora Gabriela? Gabriela Mesquita, advogada especialista em concursos policiais. Então, iniciando aí o primeiro ponto, a gente já tocou aqui sobre o edital, esse é o ponto que a gente está trabalhando agora do edital. A primeira etapa, o item 1, a doutora Gabriela já falou, que a questão aqui, que essa é uma etapa de caráter eliminatório, certo? Tem por finalidade averiguar a vida progressa e atual do candidato. O item 1.1, o próprio candidato que vai fornecer todas as informações, tá bom? Informações, fatos, documentos, referente a isso. Não é a polícia que vai lá buscar, você tem que fornecer tudo isso, certo? Através do preenchimento do formulário. Isso mesmo. Fechou? E aí o item 2, que é nessa etapa do concurso, o candidato é a foto, né, a questão da foto. 5 por 7, né, atualizada, 6 meses no máximo e com a data. Então é difícil a gente ter essa foto aí, né? Então provavelmente os senhores vão tirar essa foto justamente para o concurso. Importante frisar que não pode ser tirada essa foto com uniforme, uniforme de empresa, de escola. É importante que seja com traje civis. Aí aqui, eu acho que a gente pode passar essa questão da documentação, né? Sim, se você quer falar um pouquinho, passa um pouco, só explica mais uma vez. Deixa eu só pegar aqui um pouco, enquanto isso é importante. Vamos lá, pessoal. Então, é preciso entregar, né, cópias junto com o formulário, vai ser feita cópias de alguns documentos. E agora eu vou passar aqui rapidamente por essa lista. Na primeira aula a gente passou, foi falando um pouquinho mais, mas agora só vou ler mesmo essa lista. Cópia da cédula de identidade, certidão de distribuição criminal emitida pela Justiça Estadual das Comarcas, dos municípios em que residiu, a partir dos 18 anos de idade. Pessoal, essa certidão, ela é estadual. Então, é por estado. Se vocês moraram em duas cidades diferentes no mesmo estado, só precisa tirar do estado onde vocês residiram. Atestado de antecedentes criminais, que no caso aqui de São Paulo, retira no site do Pouco a Tempo. Essa questão da pandemia forçou que todos os órgãos aí acelerassem essa questão do digital. Então, todos os estados hoje se fornecem essas certidões online, mas cada estado aí tem um site. E aí, quem for de outro estado tem que procurar essa questão de onde emitir a dia antecedentes. Certidão, no caso, esse documento é exigido somente para quem é servidor público ou militar, expedida pelo órgão público que estiver servindo, informando a atual situação disciplinar ou comportamento, se responde ou já respondeu o processo disciplinar, se responde ou já respondeu procedimento disciplinar. Punições sofridas, e aqui a certidão é bem parecida, mas é o pessoal que já foi, né? Então, assim, se você já saiu de algum serviço público, também precisa dessas mesmas documentações, né? Comportamento ou situação disciplinar, quando foi exonerado ou licenciado, se respondeu processo administrativo, se respondeu processo disciplinar e as punições sofridas. O certificado de reservista ou certificado de dispensa, incorporação para os candidatos para o sexo masculino. O histórico escolar e o certificado de conclusão de ensino médio. Deixa eu pegar um ponto aqui importante, que eu até falei já na última aula, pessoal, que o certificado de conclusão do ensino médio, quem aí, até manda um eu aí se alguém fez isso, quem fez curso à distância, sabe aqueles que a gente lê, é propaganda, 30 dias, tira o seu diploma em 30 dias, em 40 dias, enfim. Quem está nessa situação, verifique se o seu certificado é reconhecido pelo MEC. Muitas dessas escolas aí, tá bom, que oferecem certificados em prazo curto, elas não são reconhecidas pelo MEC, né? E o candidato muitas vezes não sabe disso e só vai descobrir quando ele traga uma ação judicial, né, na verdade. Porque ele vai ser reprovado, não vai ser informado um motivo, quando ele traga uma ação vai ver, putz, o certificado era falso. Ou falso, ou não era reconhecido. Tudo bem? Então, verifique isso, certo? Lembrando agora também que o certificado, você tem que levar o certificado de conclusão e o histórico escolar. Não vale declaração, né? Isso. O que acontece é que algumas instituições de ensino, como, por exemplo, a escola onde eu estudei, ela fornece um único documento com o certificado e o histórico escolar. Então, tem que ver aí certinho se estão os dois juntos, pode ser os dois em um documento só, mas é importante que seja um certificado de conclusão e o histórico escolar. Não declaração. Quem tem declaração corre atrás, tudo bem? Ficou claro isso aí? Pode continuar, tá? 2.8, certidão negativa de débito do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Então, gente, aqui no edital fala um endereço que retira aqui em São Paulo mesmo, fazer o extrato dessa consulta, mas é possível tirar na internet também, tá, pessoal? Lembrando que na Boa Vista, para quem está em São Paulo, é na rua Boa Vista 62, no centro de São Paulo. Ou, então, o extrato de consulta, caso exista débito. E aí, eu cheguei lá, então, como é que acontece? Eu cheguei lá, eu tenho débitos. Eu posso pegar o extrato desses débitos e anexar o documento. Quer dizer que a polícia vai reprovar, doutora? Então, essa questão da dívida, né, é uma dúvida muito comum. Vamos lá. O que reprova, no caso, não é nem uma dívida, tá? É o entendimento da polícia que você não cumpre com os seus compromissos, não cumpre com a sua palavra, né? Assume compromissos além do que você pode cumprir. Então, uma dívida, eu não vou falar em valores aqui, porque depende. Mas uma dívida pequena não vai te reprovar. É importante que você informe, mas ela não vai te reprovar se você informar. O que vai reprovar são muitas dívidas, né? Deve carro, deve faculdade, deve internet, deve não sei o que, né? São muitas dívidas. E aí, como eu disse, né, você realmente assumir compromissos mais do que você consegue arcar ali no momento. Ou uma dívida extraordinária aí, de banco, de cartão de crédito. Também isso, infelizmente... Aquele negócio, às vezes você vai falar assim, ah, eu tava desempregado. Antes eu ganhava mil reais. Só que aí eu fui fazendo dívidas de cinco mil. Foi acumulando. Então, você fez até uma dívida muito compatível com a sua renda, tudo bem? Então, tem que se atentar nisso, fechou, pessoal? A Amanda perguntou aqui, só pra gente não deixar passar em branco. Diploma. Não precisa levar diploma, tudo bem? Ah, eu não tenho meu certificado de conclusão ou histórico escolar. Vale o meu diploma? Não, não vale, certo? Não vale. Tem que levar o certificado e o histórico escolar. Aparecer com diploma lá, não, mas o diploma é superior a esse. Não, a polícia, ela quer o seu certificado do ensino médio, de conclusão do ensino médio e o histórico escolar que vai constar lá, geralmente, o ensino fundamental e o ensino médio. Tudo bem? Fechou? Fechou. O que eu ia falar é só ressaltando aqui que o que a gente fala aqui, o que pode reprovar, o que não pode reprovar, não é nenhuma informação de dentro da polícia privilegiada. Não é, eu falo porque eu sou uma advogada especialista na área de concursos, então, eu tenho muitos processos nessa área, então, eu tenho uma experiência, né, entrando com processos e vendo realmente o que reprova, o que não reprova, tá? Então, o que eu falo aqui, pode reprovar, não pode reprovar, é com experiências nos casos que eu tenho na justiça, tá? Só para esclarecer. Isso aí. Tenho aqui uma dúvida, mas ganhei o processo na justiça, entrego junto? Aí é a questão que o advogado dele que vai orientar, como que é? É, porque, assim, tem uma parte lá que você vai ter que informar os processos, então, provavelmente, você vai ter que, assim, se você ganhou, você não tem a dívida, né, então, não precisa informar na dívida. O importante é ressaltar que se você tem um processo, isso deve ser informado, tá? E aí vai ser em outra parte. Isso. O processo, se você ganhou o processo, automaticamente o seu nome não pode constar nos órgãos aí competentes que é o SPC, tudo bem? ou será, se eles têm que tirar, fechou? Próximo, agora? Certidão de nascimento ou casamento. Então, certidão de nascimento para quem não é casado e a certidão de casamento aí para quem é casado. É isso aí. Tá? Depois você vai para o item 3. O parecer da etapa de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, que atesta a aprovação pelo órgão técnico da Polícia Militar, é uma das condições para a posse do candidato. Eu não fui, ó, eu fui aprovado na prova escrita, no TAC, no psicológico, na documentação, a documentação saiu com hábito. E aí? Só que a IS não me aprovou. Continua ou não? Não. Como disse aqui, é caráter eliminatório, tá, pessoal? Então, realmente, o candidato fica excluído do certame. Fechou. Essa quarta etapa aqui, que é o item 4, a etapa é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração da conduta e idoneidade do candidato. Ou seja, exigência de conduta irrepreensível, apurada e investigação sigilosa. Aqui é só um embasamento legal mesmo, né, que tem embasamento legal essa questão da fase de investigação social. Tá bom? Esse parágrafo aqui, eu acho importante ler, porque é para que os senhores tenham ideia do que reprova. Tenham ideia do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa, o que que ela quer com o preenchimento do formulário. O que que ela pretende descobrir com essa investigação que ela faz, tá? Então, avaliação se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da função de policial militar, cujas atividades visam a realização do bem comum, tais como patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, a verdade real, a honra, a dignidade da pessoa humana, a honestidade e a coragem. Então, são os valores da Polícia Militar e tudo que for contrário a isso, essa fase de investigação social tem a intenção de identificar o candidato que eles acreditam que não vai cumprir esse papel aí, com todos esses valores, estando dentro da Polícia Militar, tá gente? Então, por isso, a avaliação realmente realizada é no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida, tá pessoal? Então, assim, é moral, é pessoal, é profissional, então é em todos os aspectos da vida mesmo, né? Porque a partir do momento que é um policial militar, ele tá representando o Estado todo o tempo. Eu brinco muito com os meus alunos e falo o seguinte, a partir do momento, hoje, talvez, se você gosta de tomar uma canjitrina aí, e fica muito louco, muito louca, e aí se você tá caído na sarjeta débato, vai passar ali e vai falar, olha o filho da Dona Maria, a filha da Dona Maria, eita, nós, beleza. A partir do momento que você ingressa na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou até mesmo outras instituições policiais, você já não é mais o filho da Dona Maria. Aí você já, olha aí a polícia, olha a polícia aí como é que tá... Então, pessoal, eu vou falar um ponto, até eu vi um vídeo hoje, eu não tô lembrado o nome dele, é Lucas, eu acho que era isso, mas eu vi até falando um vídeo legal, que é isso. Você, quando entra ali na polícia, você vai ser... Muitas coisas que você faz hoje, você não pode fazer mais, acabou. Acabou, esse é um ponto. É um dos preços que se paga por ser policial, você que busca aí, que tem o seu objetivo. Então, muitas coisas que você faz hoje, você não vai poder fazer mais. Eu vou dar um exemplo aqui pra ressaltar esse ponto, que é assim. Por exemplo, você pegou aqui, a gente tem um... Vou pegar essa caneta aqui. Se eu encontrar essa caneta na rua, talvez você hoje aí, você encontra essa caneta na rua, você vai olhar pros lados e vai falar assim, poxa, achei uma caneta. E põe no bolso. Você roubou? Não, né? Não roubou. Ele achou uma caneta ali, ele tava andando na rua e achou. Então, isso eu vou falar que é dentro hoje do pensamento que tem muito aqui nosso. Você olhou pros lados, não veio ninguém. Você falou, poxa, é minha? Eu achei uma caneta. Algo tão simples, entre aspas, tá? E aí, o que vai acontecer? Um policial militar, se ele pegar essa caneta aqui, ó, ele pegou, tá no chão, qual que é o correto? Ele vai entregar na companhia, algum lugar e falar, ó, achei no chão lá, se alguém procurar, tá aí. Deixa lá, pode ficar um ano, cinco anos. Agora, se ele pegar isso aqui, pôr no bolso e chegar depois alguém e falar assim, então, pegaram minha caneta e foi esse policial aí. Pessoal, o Mal Gomes e provavelmente aí, provavelmente não, com certeza, ele será excluído das fileiras da corporação, certo? Então, pra vocês verem que é um algo muito sério. Hoje, na nossa sociedade, infelizmente, vou por isso, pra algumas pessoas isso é normal, você pegar uma caneta que você achou na rua, né, mas ela não é sua, na polícia ela não é sua, ela não te pertence, ela tem um dono, então, faça o que tem que ser feito, deixa lá em algum lugar e se a pessoa aparecer, ela pega e leva embora, enfim, certo? Algo quer contar mais uma coisa? Não, eu só quero falar que o Santana aqui falou que o nome dele continua no SPC, porém o advogado já pediu pra limpar e tal, mas que demora um pouco. É importante que você informe, tá? É, tira essa certidão constando esse débito e, se for necessário, joga lá pra 63, tá? É importante que você, não adianta, ó, só deixar o débito lá e na parte que fala sobre o processo, citar o processo. É preciso que você ligue os dois pontos, tá? Então, junta a certidão negativa, a certidão positiva, né, o extrato e faz a menção lá na 63. Explica essa situação de forma simples, direta, mas é preciso que faça essa ligação. Excelente. A Dayana Cristina aqui, ela perguntou o seguinte, boa noite, vou me casar dia 26, entrego a minha documentação no dia 17 de setembro, então, agosto, setembro, entrega depois. Como faço na questão do meu nome de solteira, que irá mudar? Aí você pode até, se não ter tempo hábil, né, pra poder, provavelmente aqui não, pode ser que não tenha pra tirar toda a documentação, é importante ressaltar isso, né, IES também? Então, segundo o edital, o correto é você enviar essa informação, tá, pra polícia. Eu não sei se vai ter alteração de endereço, que o correto seria informar. Qualquer mudança de alteração das informações colocadas no formulário deverão ser informadas pela polícia, para a polícia militar, e tem o endereço certinho, a gente passou na aula passada, se precisar, a gente joga no grupo de novo, pra, precisa informar. Como você já sabe, eu acho que você pode facilitar essa sua parte. você coloca, né, na parte do seu nome, você pode colocar um vidmeia-três, e informa, de forma bem objetiva e clara, fala, ó, vou casar de etal, que aí você facilita aí essa parte, né? Excelente. A polícia aceitaria tranquilo, já que é uma coisa que já está planejada, você já sabe que vai acontecer. Vamos mais um pouco, depois eu respondo aqui a pergunta do Gabriel, vamos só mais seguir mais um pouco em frente, pra gente não ficar estacionado aqui no ponto. a parte aqui dos motivos que sejam a aprovação, a gente pode passar, né? É, você quer passar um breve, por cima, rápido aí, pra gente... Vamos lá. Ó, gente, vou passar bem rapidinho aqui sobre os motivos que sejam a aprovação, como eu disse, pra que vocês entendam, né, às vezes no preenchimento do formulário tem regras, tudo, mas é um bom senso também que a gente utiliza, tá? Então, entendendo o que a polícia pretende com esse preenchimento do formulário, entendendo os motivos que geram a reprovação, vocês vão entender, poder, às vezes, solucionar alguma dúvida ali na hora do preenchimento, né? Fechou. Então, vamos lá. Alcoólatra ou alcoolista. Então, gente, o alcoolatra é o dependente mesmo, né? E o alcoolista é aquele que bebe, realmente, que ultrapassa aí os limites do bom senso. Toxicômano ou drogadicto. A mesma coisa, tá, gente? É o dependente mesmo e o que usa de forma indiscriminada. Foi. É possuidor de antecedente criminal, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Possuidor de registro policial, nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Envolvido com prática de contravenção penal, envolvido com prática ou exploração de atividade ligada a jogo de azar. Envolvido com exploração de atividade ligada à prostituição. Envolvida com incitação ou prática de atos de perturbação e de sossego. Eu sempre brinco, né? Que é aquela festinha lá que o vizinho foi reclamar, que você assinou, você fala assim, ah, não vai dar nada. Envolvido com incitação, exaltação ou apologia a atos criminosos. Autor de ato infracional, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Autor de infração penal, de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da lei 9099, que é a lei aí do GCRIM, né, pessoal? Pessoa que mantenha a relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos a práticas delituosas. Aquele amigo, aquele amigo, ah, não dá nada. Tá merda, tá merda. É, o que eu falo aqui é... Esse é um dos itens que... Agora voltou? Voltou, pessoal? Voltou? Ótimo. Fala aí qual foi a parte que vocês não entenderam. Bom, volta aí. Quem tá pegando aí? Parou em que parte? Tomara crescer no finalzinho. Vamos lá. Então, gente, eu já vou voltar aqui a falar, né? A questão mesmo é... Amigos sobre amigos. É, a relação... O problema é a relação de amizade, convivência ou conivência, né? Então, realmente, eu já tive cliente que o irmão mexia com droga e tal. A gente conseguiu comprovar ele no processo que ele não convivia, que ele não tinha uma ligação de amizade e a gente conseguiu reverter, tá? Mas o problema é convivência, né? Aquele negócio que fala assim, ah, ele usa uma droga, você sabe disso, mas ele fala, mas ele é gente boa. Ele é gente boa. Putz, o cara troca uma ideia e tal. Ele não funcionou na minha frente, mas é sabido por todos que a pessoa pratica isso e é, sim, um ato ilícito. Tudo bem? Fechou? Então, deixa isso aí. Amigos, é que droguinha... Manda embora. Não serve, não. Amigos, é que droguinha... Não vai dar pra conversar. Desculpa aí. Fala pra ele. Corta a amizade aqui. Vamos lá. Item 6.14. Desenvolvido com infração, originado em posicionamento intransigente, divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo e caracterizada por convicções ideológicas, religiosas, raciais, culturais, sexual, ética, esportivas, visando a exclusão social. A gente ainda falei na outra aula aí, completamente incompatível, né? Com a função de quem tá ali pra servir e proteger. Isso. Seja questões aí, é importante esse ponto aí, racial, a gente... Infelizmente, no nosso país, a gente vive ainda isso muito. Compartilhamento de fotos, nudes, essas coisas. E você compartilhou e tá respondendo alguma coisa, deu um B.O. pra causa disso, tudo bem? É questão esportivas aqui, torcidas organizadas, mas eu quero falar e deixar bem claro isso. É o que? Você que, junto com uma torcida organizada, alguma coisa, acabou cometendo vandalismo e tudo mais, essas coisas. Enfim, respondeu alguma coisa, a gente já sabe aqui, já deixa no seu radar, que sim, é muito provável aí, é muito provável não, tá? Que vai reprovar. Tudo bem? Gente, lembrando aqui que a gente tá passando o edital, né? Pra dar uma ideia pra vocês do que reprova, mas não tô falando de entendimento do tribunal, tá? Então, assim, uma vez reprovado na investigação social, o candidato pode ir e ingressar com uma ação judicial pra ter até ciência do motivo que ensejou essa reprovação, porque a polícia militar, ela não divulga o motivo, até por questão de sigilo, né? Então, ela, no máximo, vai informar o item no qual sua reprovação se encaixa e muitas vezes o candidato não adianta, né? O candidato continua sem saber. Então, é preciso entrar com uma ação judicial pra que o candidato tenha ciência do motivo que ensejou ali reprovação e aí, tendo o motivo da reprovação e até mesmo o entendimento do tribunal com relação a essas reprovações, e aí, já é outra conversa, tá, pessoal? O que a gente tá fazendo aqui é a instrução pro preenchimento do formulário, tá? Então, não tem nada a ver com o entendimento do tribunal. Qualquer dúvida que vocês quiserem, alguma coisa aí, a particular para o preenchimento, algumas pessoas têm que ser individual, depois aqui no final vou deixar o telefone do suporte aqui da doutora Gabriela e quem vai chama lá ou então quem não segue já siga agora também nas redes sociais é Gabriela Gabriela Biagi Underline e o meu é Biagi Eric, fechou? Tá bom? Vamos lá? Continuar a possuidor de postura ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes, quanto mais em cometer atos de indisciplina, me perdi aqui, envolvida em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo, possuidor de comportamento que possa comprometer a função da segurança pública ou a confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo e aí dentro do que a gente falou, né? A partir do momento que vocês serão policiais militares, vocês vão estar representando o Estado e aí por isso é importante a confiabilidade, né? Quanto mais infringir o Código de Trânsito brasileiro, então pessoal, suspensão de carteira ou dependendo até do motivo da multa, né? A questão de ser pego dirigindo embriagado ou pego dirigindo sem carteira, isso acaba gerando uma reprovação, tá? Bastante mais aqui. Com histórico de conduta violenta ou agressiva, tá? Frequentador de local incompatível com o decoro cujas características das atividades ali desenvolvidas ofendam os valores, deveres éticos inerente aos integrantes da Polícia Militar. Então, o lugar que você está vendo, que está rolando droga, que está rolando briga, que está rolando, né? Tudo que é contra toda a ideia do que a gente está passando aqui não é compatível à presença lá, tá? Possuidor de comportamento que atente contra a organização e hierarquia, disciplina em estabelecimento de ensino, tá? Então, pega também... Deixa eu pegar um ponto aqui dessa... desse aqui, Gabriela, que é o quê? A questão, mesmo o de... o 6.18, possuir comportamento que possa comprometer ter a função e tal... Aquela questão de incompatibilidade, locais, né? Certo, Sérgio? Com locais compatíveis. Eu falei na última aula que era para quem está no primeiro e está vindo hoje aqui, e acho que como que eu vou identificar isso? Um instrutor meu, um capitão, uma vez, ele falou assim, a melhor forma de você identificar se o lugar é compatível ou não, você para e pensa, eu levaria minha mãe? E aí você fala, não tem mãe, mas você levaria seu filho? Eu não tenho filho. Você pensa uma pessoa aí que você ama muito e você não gostaria. Então você fala assim, eu levaria minha mãe, por exemplo? Tá bom, gente? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Os meninos aí, inferninho, tá bom? Cuteiro? Não é compatível, não é compatível, tá bom? Só para deixar no radar de vocês aí, locais que você sabe que tem droga. Ah, mas eu não estou usando. Mas você está lá, meu, você está lá, não tem ideia, fechou? e com experiência, gente, tem gente reprovada por isso. Porque a partir do momento que você está no local desse, você está sujeito a muita coisa ali dentro. Você é conivente a isso, né? Porque se você está lá, você é conivente, não tem o que falar. Então, às vezes sai uma briga, seu carro é roubado lá na porta. Gente, dá, dá a recalada. Não vai, não vai, não vai, que vai, vai da merda. 6.23, possuidor de certificado escolar inidônio, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão federal ou estadual de educação. A gente falou isso, né? Foi até que falou. A questão do falsificado eu não preciso nem falar, tá, pessoal? Mas a questão do, é só atenção, a questão do reconhecido ou não, se o seu certificado é reconhecido ou não. O legal, esse ponto legal, né? Praça da SES, você vai na Praça da SES, você acha lá o certificado, o cara fala, é certeza que, pode ir que esse aqui eu garanto, tem, vai da merda, vai da merda, tudo bem? Nós estamos falando aí, vou até, mais uma vez, exaltar, como sempre aqui, a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a equipe técnica, né, que faz a avaliação de conduta, o pessoal é treinado, preparado e descobre. Não adianta, a pessoa acha que não, não vai dar merda, não vai dar nada, ela vai descobrir, tudo bem? Então, não paga pra ver não, gente, corre atrás, eu, minha história, vai estar no Instagram, lá no Instagram, tá minha história, eu tirei meu certificado em três meses, primeiro, segundo, terceiro colegial, e, caramba, tudo tranquilo, certo? possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho em seu prontuário escolar ou profissional todo identificado em atividade de dirigência própria junto ao estabelecimento de ensino ou profissional. pessoal, pessoal, eu falei aqui ainda na aula passada, a polícia militar é muito rigorosa com a postura no trabalho, tá? Porque vai ser o trabalho do candidato, então, se você apresentava atestado falso, se você faltava, se você brigava com os colegas, se você, isso vai, vai ser a postura do candidato dentro da polícia militar, então, realmente, a polícia é bastante rigorosa nessa questão do ambiente de trabalho por esse motivo, tá? Completamente compreensível, justificável e correta essa exigência, né? Possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em locais de trabalho, né? Dentro aí do que eu falei, demitido por justa calma nos termos da legislação trabalhista. Ah, Gabriela, mas eu era menor. Aí entra naqueles casos, tá, gente? até do porquê foi demitido por justa causa e aí se, como... Porque isso vai se encaixar naquela questão da moral, da ética, tá entendendo, pessoal? O negócio é bem amarradinho, por isso que eu falo, evite, evite não, não vou nem usar a palavra evite que é errado, não omitam, não omitam, né? Porque você vai mentir, vai encontrar alguns amigos aí que a gente vê muitos casos que falam assim, eu coloquei, meu amigo falou que não ia dar nada, às vezes você pega infelizmente você até, o pessoal pega até policiais mesmo, que falam, ah, não, pode ir que isso é tranquilo. Galera, se você for perguntar pra mim, é porque hoje eu tenho contato com concurso, candidato, então não tem como eu não ter acesso e estar me atualizando sobre isso, só que se eu não fizesse isso e você fosse me perguntar, eu não sei, o meu formulário que eu preenchi não era nem igual esse, teve umas pequenas mudanças aí, então não era esse, eu não sei, as pessoas vão falar na minha mente o que eu acho ou não, entendeu? mas segue o que está aqui, a gente tem uma aula aqui que a gente está colocando e muitas pessoas vão dizer, ah, eu vou ver essa aula, eu quero ver, nem aparece, só quer ir lá pra falar com isso, então a intenção aqui é sanar pequenas dúvidas, pequenas, que você não precisa nem ir lá e não vai pagar, às vezes é isso, ah, não preciso pagar pra alguém, tem gente cobrando aí mil reais com preenchimento do IES, 2.500, às vezes só tem uma dúvida simples, então, pessoal, prestem atenção, atentos a cada pergunta aí, tudo bem? Essa questão aí que você colocou é muito importante que assim, por exemplo, policial, eu estou falando que a pessoa não deve escutar o policial, só que qual é o conhecimento do policial no preenchimento do formulário? Às vezes é o formulário que ele preencheu, é o único, nem lembra, porque você não lembra, exatamente, então a gente aqui está acostumado, lida diariamente com reprovações e tem uma vasta experiência aí do que reprova e do que não reprova, tá? Não estou falando que fazem por mal, mas por falta de conhecimento às vezes mesmo, né? Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista, eu já falei, né? Ou acho que não, mas demitido de cargo público no exercício da função em qualquer órgão da administração direta e indireta nas esferas federal, estadual ou municipal. 6.28, em desacordo com o serviço militar obrigatório ou que tenham utilizado meio fraudulento para se esquivar das... Quem ainda, vamos lá, quem ainda não foi se alistar, tem gente que não vai se alistar, ah não, ah pra que isso? Vai lá agora e resolve a sua situação. O máximo que pode acontecer é eles pegarem a pessoa lá e acabar, ó, vem, não vai ser, mas eu estou com 22 anos, vem, eu já estou com 30, vem. Então, resolve isso o quanto antes, tá bom? É, tem que informar, tá gente? O importante é informar e resolver antes, né, na verdade. Possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares, excluído ou licenciado a bem da disciplina das Forças Armadas ou em qualquer das Forças Auxiliares. e aí vamos pegar a questão da dívida aqui, né, de implente em compromissos financeiros por falde, fraude ou má-fé ou habituais em descumprir obrigações legítimas. Então, o ponto que pega é esse, tá pessoal? Da questão da habitualidade ou da má-fé no não cumprimento do compromisso financeiro. Pessoal, a gente vai responder as perguntas já já, tá bom? Eu estou vendo aqui de todos, aqui a gente já responde de todos. E pra fechar aqui, o motivo que a gente sempre fala, né gente, que apresente dados com inexatidão, obita dados relevantes ou declara informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do formulário dessa etapa, tá gente? Que é a falta de cuidado aí, de não conferir, é a falta de zelo. Pessoal, é tudo muito bem amarrado o edital, é muito bem amarrado. Aí não adianta chegar lá depois e até mesmo você que fala, ah não, se não der certo eu vou entrar na justiça. Tudo bem, é um direito seu e a gente não está aqui nem a nossa ideia não é nem estigar isso, tá bom? Mas aqui pra você ver que você falou, putz, mas eles têm que levar em consideração, têm que ter um bom senso. Gente, é muita gente e aqui está bem explicado as informações você que vai fornecer, já está falando pra você tomar cuidado com isso, de você ver se realmente está tudo lá, está no edital, certo? Isso. Aqui continuando, gente, parece até muito óbvio, mas eu acho importante ressaltar, aqui está falando nesse parágrafo que a documentação não vai ser cumprida, tá? Se você falar assim, ah não, mas eu levei meu certificado lá, a pessoa que recebeu, recebeu e falou que estava tudo certo, tá gente? Então assim, pensa quantos candidatos estão entregando formulário ali por dia, quantas folhas são, eles não têm como conferir a documentação de todo mundo, então é importante que os senhores façam de forma bem organizada, de forma correta, porque está sendo entregue ali e aí volta, como o Viage disse, a gente fica tudo amarrado, o edital e o formulário chega às vezes até a ser redundante, mas dá para deixar tudo amarrado, é responsabilidade do candidato correto preenchimento, tá? Então, está basicamente falando aqui que é responsabilidade de vocês e que a conferência vai ser feita posteriormente. É de vocês, retomino, resolve esse barato aí que é teu mesmo, você vai ter que resolver, tudo bem? A responsabilidade é sua. Então, veja com calma, atento, acento a todos os detalhes, certo? A questão da alteração de nome, eu acho que entraria aqui, após a entrega da documentação devida pelo candidato e já tendo sido iniciados procedimentos de avaliação da conduta social, da reputação e da oneidade, caso ocorram fatos novos referentes aos dados informados, informações, aos dados e informações declaradas ou documentos juntados que envolvem direto à frente a pessoa do candidato, o candidato deverá de imediato informar por escrito a administração do concurso defendendo anexar dos casos em que houver uma cópia da declaração referente ao novo ocorrido. É isso, surgiu alguma coisa nova, mudou alguma coisa, me envolvi em alguma ocorrência, alguma coisa assim, pega essa documentação e manda o endereço que está aqui, tá bom? Nós vamos depois pegar e vamos colocar lá no grupo, no grupo a gente vai bater um papo legal com vocês, depois o grupo fica fechado, então não vai ter, quem está no grupo vai ficar lá e não vai ser inserido novas pessoas, então a gente vai sempre estar dando suporte para quem, para quem lá está, tudo bem? E a gente manda essa informação aqui do endereço, do envelope. Então a gente encerrou aqui, né, a parte de, do edital da fase de investigação social, lembrando pessoal que são duas fases, tá? Investigação social e análise de documentos, então análise de documentos é uma outra etapa que é entregue no mesmo dia, mas é uma outra etapa. Isso aí, a gente vai começar agora com o formulário, tá bom? Vamos entrar já na parte do formulário de avaliação da conduta social e da reputação e da idoneidade, mais uma vez, formulário atualizado em 3 de julho de 2019, na capa aqui vocês podem ver que pede uma foto 5x7, quem é militar, quem é de outro estado, conheço pessoas que são policiais militares, inclusive de outras instituições aí de outros estados, tem que tirar uma foto fardado? Não, a foto não é para estar fardado, a foto não é com a camiseta da polícia, sugiro também que não tire foto com camiseta de time, certo? Uma foto aí com fundo branco, tá bom? 5x7 com data, como que eu faço a data? Eu vou colocar, quando você for tirar a foto lá, os locais que já tiram foto, ele já coloca embaixo lá a data, tudo bem? Então, colocando a data tem que ser o quê? Uma foto recente, até mesmo para responder a pergunta aqui, eu não estou vendo as perguntas, mas foi uma pergunta, a validade dos documentos é de 3 ou 6 meses? Quais documentos? Ela não especificou aqui quais os documentos, quem foi que perguntou aqui? Depende do documento, tá? E aí tem que ver isso aí, certinho. Ok. Depende do documento. Pessoal, no final aqui, a gente vai entrar em todas as perguntas e vamos responder todas, fechou? Porque fica mais fácil aqui a nossa dinâmica. Pode ser? Isso. Pode ser, pessoal? Pode ser para todos aqui? Fechou? A gente faz assim, porque aí a gente consegue dar uma atenção legal e faz um bom andamento. Número de inscrição, é algo simples, mas algumas pessoas não sabem. Vai lá no site da Vunesp, no site da Vunesp, vai pôr seus dados e tem o seu número de inscrição, coloca aqui, fechou? Região, grandes comandos, tudo bem? Já está ali, você vai pelo número do edital, que se não sabe, também tem na Vunesp. Mas o pessoal que está agora é o edital 01321 parra 19. Informação essa a gente vai passar lá também para vocês no grupo. Vamos começar aqui a primeira parte aqui, informação pessoal, pode ser? Bom, posso ir aqui? Pode. O presente formulário é constituído de dados, informações e documentos cujo conteúdo é idêntico como pertence à categoria de informação pessoal, tudo bem? todo o conteúdo informado é composto em anexo ao presente formulário, possui restrição de acesso nos termos da legislação. Então, não é qualquer um que vai pegar isso, né? Isso, é sigiloso, a intenção mesmo é realizar essa investigação social da pessoa do candidato e é extremamente sigiloso, a gente só tem acesso a isso, a gente entra com o processo mesmo, tá? Aqui é o básico, né? É, as informações pessoais aqui, nome, endereço, complemento, sede, idade, aqui acredito que não surjam dúvidas com relação a essa parte do preenchimento. Agora, informação pessoal, aqui gente, bem importante essa parte, que às vezes fica emboladinho aqui, mas tem bastante informação importante aqui. Orientações referentes ao preenchimento do formulário da avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, tá? Para fins de organização do seu formulário, atente-se aos três tópicos, tá? Que é o que a gente vai falar agora. A impressão do formulário em folha 4, tá? Padrão, gente, aqui pode parecer besteira, mas é importante, tá? O preenchimento do formulário, caneta esferográfica azul ou preta, não inventa caneta vermelha, caneta verde, você tem gente... Quero chamar atenção nesse ponto, não pode. Caneta azul ou preta, letra legível, pessoal, legível, de forma clara, mais uma vez, repito, se coloque no lugar de quem está lendo ali, né? Então, legível e sem rasuro. Ah, gente, então assim, eu sei que às vezes é chato, já preencheu bastante coisa, mas vamos fazer com bastante carinho, né? Se rasgurou, minha sugestão é o quê? Algumas pessoas vão falar, passa o risco e põe. Eu fiz isso na minha, tá bom? Eu pegava, imprimia outra folha, e preenchia tudo de novo. Ponto. Cara, você que entra na polícia aí, uma coisa que a polícia ensina muito, viu, Gabriela, é não ter preguiça de escrever. Você não pode ter preguiça de escrever. Isso é importante, tá bom? Até mesmo durante uma ocorrência, caso seja... Algumas pessoas fazem isso, denunciam aí, sendo que... denunciam porque não gostou de uma abordagem, isso, aquilo, vai ver, não é verdade, né? A pessoa só tentou prejudicar o policial, e aí quando você coloca no seu relatório, não tem preguiça de escrever, a gente chama até de natimorto, né? O documento já chega, e a denúncia, e ó, vai olhar lá o relatório do policial, tá constando passo a passo. Então, tem esse ponto aí, não tenha preguiça de escrever. Isso aí. Então, o que eu falo, gente, lembrem do que vocês passaram para chegar até aqui, pela experiência que a gente tem, a polícia não vai reprovar por conta de uma palavra, né? Eu falo porque eu nunca vi uma palavra rasurada, mas é até a questão de cooperação aí com quem está fazendo essa conferência, né? Sim. Então, vamos lá. Anexo da documentação complementar e obrigatória do formulário. Aí, aquela documentação, RG, CPF, atestados, aquela lista que a gente já leu lá no... No comecinho aqui da aula. No edital, né? A verificação dos itens dois e três anteriores, conferir páginas, espaços em brancos, públicas e assinatura. Essa parte aqui, gente, eu costumo falar, quem tiver alguém aí, porque assim, passa tantas vezes ali preenchendo e volta e vai, e vai, se tiver alguém para ajudar, porque às vezes a pessoa está com a mente mais descansada ali, dá uma ajuda, mas se também não tiver, gente, dá uns cinco minutos, dá uma descansada, depois volta, porque às vezes são tantas informações. Você já passou, já voltou ali tantas vezes que você começa até se confundindo, enxergar as coisas de forma clara. e é importante, é até a questão da rúbrica, né? Aqui, e todos os espaços, lacunas ou preenchidas, tá? Colocada ali a informação que a polícia pediu e se não for colocar a informação, no caso que não tenha mesmo que colocar ali, risca, e se tiver o que colocar ali, realmente vocês não souberem, jogar para a 63 e explicar porque que vocês não estão fornecendo ali aquele, aquela informação. Eu mostrei até o risco aqui já, os riscos, eu acho que a gente vai entrar na próxima aula. Olá pessoal, a gente já põe. Eu ainda comentei aqui de um cliente meu que foi reprovado porque não colocou, um dos motivos que a PML colocou que não informou o endereço do irmão, sendo que o irmão estava falecido. Então é importante frisar ali, ressaltar, colocar de forma bem clara ali todas as informações. Vamos lá? As vias, pessoal, então são quatro vias, uma a que vocês vão imprimir, preencher, e aí depois os senhores vão tirar mais três cópias. Então os senhores vão entregar um total de quatro formulários. Correto, Biagina? Isso mesmo. Então tá. Finalização e organização, providenciar plástica em L, transparente. Tem uma pasta em L aí? Não tem, né? Não, eu pego uma aqui depois eu vou te mostrar pra vocês. Mas é aquela aqui, são duas folhas e ela é pregada aqui na parte. Deixa eu pegar uma aqui pra gente mostrar. Na parte de baixo e na parte lateral, que faz um L ali. Aí a gente continua aqui a impressão do formulário, como eu disse na folha 4. Ah, isso aqui é interessante, pessoal. A PM pede preferencialmente frente e verso. Preferencialmente só frente, tá, pessoal? Porque aí na hora de ler aqui vai ficando mais fácil, mas avisa que pode ser frente e verso, tá? Então o candidato não vai ser reprovado por isso. Mas a PM ali, por uma questão de facilidade de conferência, tal, pede preferencialmente só frente, tá? Conferir, tá, gente? Confere lá, ó. Tanto com o formulário em mãos, confere a ordem das páginas, se estão todas as páginas, porque às vezes tira pra fazer alguma coisa, tira da ordem. Então antes de entregar, confere a ordem e se não está faltando nenhuma folha, tá? Vamos lá. Aqui, reforçando, tá, gente? Como eu falei, tem hora que até é um pouco redundante aqui, que eles falam mesmo. Caneta, azul ou preta, letra legível, tá? Respondendo as questões de forma objetiva. Uma coisa que eu coloco aqui, que é interessante, é o formulário já é organizado de uma forma que a PM coloca ali as informações que ela precisa pra realizar a investigação social. Então, tentar responder o máximo de coisas possíveis dentro do formulário mesmo. Se não coube, joga pra meia três sem problema, tá? Quando as questões de senhores precisarem colocar na meia três, coloque. Se ali faltar alguma coisa, ou se achar que ali é importante ressaltar alguma coisa, tá? Mas, no mais, a informação já vem com as vacunas ali, justamente pra que a Polícia Militar faça essa conferência, essa leitura, e oriente a sua investigação com as informações já ali de forma bem clara e organizada, tá? Você colocou pro pessoal aqui o risco? Vou colocar agora o risco aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu vou pegar a pasta aqui, pessoal. Essa pasta, tá bom? Tá aparecendo aí, Gabriela? Tá, né? Ó, essa pasta, pasta L. Essa minha aqui não é transparente, tá bom? Ela é treta, mas é uma transparente. Essa é a pasta L. Fechou? Voltando aqui ao formulário. Ó, gente, a parte do risco aqui. Só pra reforçar, tá? Ó, você tem filhos, eu e oi, Thiago? Você é exposta, não. E aí, em caso positivo, aí, é, coloca as informações. Então, não tem informações que vocês precisem colocar ali nesse campo, pra quem não tem filhos, tá, gente? Só pegar aqui, eu queria trazer aqui, é, o risco, tu mostrou o risco aqui, ó. Tá passando o risco aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver. Isso. Tá? Então, assim, não tem informação pra colocar ali, risca. Pode, vai... Não deixe questão em branco. Não deixe parte das questões em branco. Certo? Sempre o risco. Só quando não tiver informação. Ó, complemento, não tem. Passa o risco. Isso. Ok. Aqui até fala que o ponto de referência, você indicará o batalhão da Polícia Militar que atua no endereço preenchido, exatamente como o seguinte, é ponto de referência, 24 do EPMN, não podendo ser bombeiro, polícia civil, padarias, farmácias, etc. Não, ah, tem um bombeiro aqui, posso colocar? Não. Não pode. Tem um GB aqui, um grupamento aqui do bombeiro, não pode. Tem que ser batalhão da Polícia Militar, tudo bem? Isso. Batalhão PM da área aqui, tá, pessoal? Então, esse ponto de referência não é a capela da esquina, é o batalhão mais próximo, é a Biagi, falou que vai disponibilizar, né? O link, eu vou mandar o link ainda hoje pra vocês aí. Então, a gente fica aí. Fechou. Depois, tem aqui a segunda parte aqui, com alguma, caso alguma questão necessite de um espaço maior para explicar, para explicar com maiores detalhes, utilize o espaço da questão 63, indicando na seguinte forma, vide, questão 63. Anota isso aí pra vocês não esquecerem, que é, põe, você tá no chat aí? Vide, questão 63. Ó, que nem aqui, a pergunta, o que lhe motivou a fazer ou remover tatuagem? É um exemplo aqui, tá bom? Mas eu não vou falar sobre isso. Aí você vai, pô, isso é muito extenso, não dá pra escrever. Você vai escrever, vide, questão 63. Aí você vai, questão 63, você vai na 63, põe lá, item 24, D. Item 24, D. E coloca isso, fechou? É, gente, até por uma questão de organização, né, tentar colocar aí essas informações da 63 aí na ordem, né, conforme vai fazendo, vai jogando pra 63, e lembrar de colocar, porque senão a 63 vira uma bagunça, né, então vocês coloquem ali, antes do esclarecimento, a questão que tá relacionada ali ao que ele tá falando, tá? Outra questão importante, que é essa questão de folhas complementares, sem impressão da mesma folha. Se alguma questão não tiver a quantidade suficiente de itens para você listar o que está sendo questionado, imprima a mesma folha, aproveitando o mesmo formato da questão para dar continuidade às informações. Neste caso, escreva as letras em ordem alfabética ao lado do número da página, como os exemplos abaixo. Aqui, deve ser um exemplo, a questão até de endereço, tá, pessoal? Então, por quê? Porque se você for jogar pra 63, vai ser de uma forma mais desorganizada. Então, você reimprime, porque como eu sempre falo, a PM já colocou ali as informações que ela precisa para direcionar a pesquisa dela. Então, reimprimir a folha e sinalizar embaixo. Por exemplo, aqui tá a folha 3. 3-A, 3-B, 3-C, o que vocês necessitarem aí para fornecer todas as informações para a polícia? Ficou claro essa parte ali, Viagem? Você acha que... Tá bem claro aqui, eu acho que ficou... Ah, eu tenho lá a folha 3. Eu posso imprimir de novo? Eu não preciso ir lá no vid 63, colocar vid 63. Eu coloco folha 3, só que eu vou colocar folha 3-A, folha 3-B, entendeu? Você vai pôr no lá, nessa sequência. Certo, pessoal? Ficou? Dá um ok, se vocês entenderam e a gente já vai seguir. Pode ser? Isso. Da documentação anexa obrigatória aqui que a gente já leu qual era essa documentação, aqui tá falando que elas precisam estar legíveis e sem corte, tá? Na outra aula eu ainda falei que o que não tiver no tamanho A4, pessoal, precisa ser reduzido, tá? Então, cuidado ali para que nada fique fora. Ah, tá faltando um número. Gente, corre atrás, vê a impressora, o que é que está acontecendo, você precisa reduzir para que todas as informações do documento estejam constantes na cópia. Essas cópias não precisam ser autenticadas, tá, pessoal? Cópia é simples mesmo. E tem que estar legível, caso algum desses documentos. Cópia é legível. Às vezes você vai lá em algum lugar tirar xerox, você está pagando a cópia ali e o pessoal tem preguiça, tem preguiça, tira umas cópias vagabundas, entendeu? Eu já vi isso. Reclama, você está pagando, não é de graça. Ó, tira de novo que não dá certo, não pode ser assim. Reduzir em 80% caso haja necessidade, 80% está aqui. As informações não pode, tá bom? Afim que nenhuma das informações contidas no documento original fique omitida. Isso reprova você. Está bem amarradinho no edital, tá bem? Tá. O item 4 aqui é só uma reafirmação para o pessoal. a conferência aí de que estão na sequência correta, porque pensa aí, a pessoa pega o formulário para avaliar e está tudo fora de ordem. Não tem condição, né? Então, vê se está na ordem correta, se todas as folhas foram publicadas, se todas as questões foram respondidas, então, nenhuma latuna em branco, o que não foi respondido por não ter resposta, riscado, tá? É até uma segurança mesmo para o candidato. e a folha 33 está datada, identificada, publicada e assinada, tá, pessoal? Quantidade, como a gente colocou aqui, né? A via original e mais quatro cópias, tá? É isso aí. Uma original mais três cópias. Isso. Quatro cópias no total. Você vai levar quatro bolinhos lá, tá bom? Uma é a original, as outras três são cópia. Uma original, quatro, uma original e três cópias, totalizando quatro. Lembrando aqui, o que você vai fazer? A primeira, a original, você não vai rubricar ela, certo? Você não vai rubricar ela e tirar a cópia. Você primeiro tira a cópia, depois você vai rubricar as quatro. Pra quem já estiver falando aí, nossa, mas vai cansar a mão. É o seu concurso, tá bom? É a sua aprovação. Viagem, eu não tenho rubrica. Você vai pôr um risco ali seu, uma rubrica, que é o correto dizer, que você identifique como o seu, tudo bem? Esse é um ponto. Fechou, doutora? Isso aí. Quanto à folha de rosto, tá? Que é a inicial aí do formulário, as quatro fotos de cada via do formulário, tá? Todas coladas, não é pra pôr um saquinho, vai colar todas. Eu sei que parece muito besta isso que eu tô falando pra vocês, mas é porque tem pessoas que tem dúvidas, será que eu colo, não colo, o que eu faço, enfim, tá bom? E está aqui essa orientação porque eles já receberam em forma diversa, tá, gente? Então, por isso que a gente gosta de ressaltar aqui pra que não fique nenhuma dúvida e a gente sabe também que é muita coisa, né? É muita coisa ali pro candidato ver, então, às vezes, realmente acaba ficando perdido ali, tá? Ah, gente, importante, antes de colar a foto no formulário, escrever no verso da foto o nome, nome completo e o número da turma do concurso, tá, pessoal? Porque se acontecer dessa foto soltar, pra que a polícia consiga identificar de qual formulário que é essa foto. Corre as fotos com cola líquida branca, tá, gente? Por que aquela split, balstão, ela depois solta a foto? Porque é muita pasta, é manuseio e pode ser que que solte. Isso mesmo, tá bom? Cola líquida, pra não ter problema. Isso. Item? Seis, agora. Ok. Finalização e organização do formulário. Antes da devolução, faça as seguintes verificações. Só pus aqui de novo, que eu não... Avisa pra mim que fica mais fácil pra gente acompanhar. Ah, tá bom. Pro pessoal só ver, deixei aqui o item cinco, todo mundo aqui já deve estar visualizando, as três cópias, uma original mais quatro cópias, enfim, pronto. Isso. Agora finalização e organização, então verificar, né, se as fotos originais estão bem coladas, tá? Se não tá faltando nenhuma página, das quatro vias, tá? Aquela original e as cópias também. Ainda mais a cópia, pessoal, vocês vão tirar em algum lugar, depois pega uma por uma, vocês vão ter que rubricar, mas confere novamente, porque às vezes na hora de tirar a cópia, importante, gente, confere se tá lá, porque às vezes você vai se tirar a cópia e por algum motivo ali não ficou faltando alguma folha, né? Então é importante a conferência aí. Vamos evitar desgaste. Então, antes de levar pra casa, conferir, né, se todas as folhas ali foram xerocadas. Isso aí. Verificar se todas estão rubricadas. A rúbrica falou é a assinatura disso, a rúbrica, tá? Essa rúbrica, gente, não precisa ser reconhecida aí. Se não é cartório, nada disso, esquece, tá bom? As cópias também não têm que ser autenticadas, certo? Verifica aí a folha 33 se ela está devidamente preenchida com a data da sua devolução. Qual que é a data que eu vou colocar lá, doutora? O pessoal tem dúvida. Por exemplo, se você, quem foi que falou que foi entregar a IES dia 17, quem vai entregar a IES dia 17 vai colocar a data do dia 17 de setembro. É isso que vai pôr. 17 de setembro de 2021. A data da entrega, tudo bem? Não é a data do preenchimento. Verificar aqui a questão se a via original e as cópias estão com documentos anexados, tudo certinho, né? Então, não só o formulário, mas também a documentação, tá bom? Três cópias com documentação. Gente, não encadernar, tá? Já vai na pasta L justamente para ter essa facilidade de manuseio. Não encadernar e não grampear as vias, tudo bem? Tem gente que vai para aqueles grampeadores industriais lá e aparece um negócio grampeado, não é? Eles pedem para que ele seja colocado aquele clipe grandão ou aqueles prendedores metálicos, né? Que eu acho que aquele que abre e fecha, né? É, tem um que ele é muito bom para segurar, você não vai nem ter trabalho com ele. Põe ele que é mais fácil. É um preto, tá bom? Um prendedor preto lá, metálico. E aqui, colocar todas as quatro vias dentro da pasta L? Não é para pegar e pôr uma em cada pasta L. Ah, primeiro eu tenho quatro cópias, eu tenho que comprar quatro pastas L transparentes? Não. Você vai pegar as quatro cópias e vai colocar dentro dessa pasta aqui. Pois, tá tudo certo. mais uma vez a polícia colocando aqui, ó, jamais deixe para conferir na hora da devolução. Não haverá oportunidade, eu tô gritando para você entender, porque vai gerar dúvidas. Não haverá oportunidade para você sair da sala. Ah, deixa eu sair um pouquinho para você, acabou. Entregou, entregou, já era. Confere, tem um caso aqui até de um aluno aqui, né? que na primeira aula ele estava junto com a esposa e a esposa a esposa ainda ajudou na conferência, tá bom? Ó, a Maria falou que não entendeu aqui. Maria, essa parte você vai fazer o quê? Você vai pegar original, uma via original e vai preencher. Preencheu, 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 preencheu. Depois que ela está preenchida, você só não vai rubricar. Além que em cima escrito rubrica, você não vai rubricar. Você vai pegar ela depois que ela estiver completamente preenchida, não vai estar rubricado e não vai estar também a data. O final ali não vai estar a data. É, 33 também. O que você fez? Você vai tirar uma cópia. Tirou, na verdade, você vai tirar três cópias iguais. Aí você vai estar com o quê? Com quatro cópias. Uma original, escrita caneta original e três que são cópias delas. Você vai pegar as quatro e vai começar a rubricar, rubricar, rubricar. E a data que você vai colocar nessas quatro cópias é a data da entrega, inclusive da folha 33. Certo? Isso aí. O Maria compreendeu? Certo? Vamos seguir aqui. A polícia, olha, esse ponto aqui. Então, vou poder sair da sala? Não pode. Tudo bem? Mas se aí está faltando uma folha, está escrito aqui que eles podem te reprovar por isso. Sete agora? Isso aí. Os sete são as dúvidas frequentes. Eu acho que a gente já está respondendo aqui ou você quer passar por elas? Bom, as sete aqui eu acho que é melhor a gente passar porque gera dúvidas. Porque depois o preenchimento é fácil. A gente já está pegando a raiz aqui das coisas, né? Vamos lá, então. Dúvidas mais frequentes. Eu preciso anexar cópia de processos ou boletim de ocorrência? Não. É obrigatório anexar somente os processos em segredo de justiça, encerrados ou em andamento. Tá, pessoal? Então, assim, processo e boletim de ocorrência, vocês preenchendo ali todas as lacunas onde é questionado com relação ao processo e boletim de ocorrência, a polícia já tem ali as informações necessárias para fazer a pesquisa dela. Tá? Então, não precisa levar lá um bolo de cópia de processo. Tá? Isso aí. 7.2. Se eu não conseguir algum documento obrigatório listado na 32 que deve ser anexado, o que devo fazer? Caso algum documento não fique pronto até a data da devolução, você deverá anexar a cópia do protocolo de solicitação ou requerimento do referido documento em cada uma das quatro vias do formulário e justificar de forma detalhada na questão 63 sobre o porquê de não ter conseguido a tempo. Você chegou, por exemplo, o que pode ser que demora muito aí? que estão de histórico escolar, a escola vai preparar, não deu tempo. Galera, você já está aqui na aula, já corre atrás disso, não paga para ver, mas beleza, mas vai ter gente que vai pagar para ver, está assistindo a aula e vai pagar para ver. O que você vai fazer? Vai colocar lá de forma detalhada o nome da pessoa que você falou. Eu fui na escola, foi a Gabriela que me atendeu. Ó, eu quero pegar meu histórico. Ó, não tem como agora, só daqui 15 dias. chora um pouco, pede lá, sei lá, ó, por favor, concurso, tenta, não vai lá, não deu certo, vai embora. Tenta, tá bom? O que o interessado é você. E aí, o que você vai fazer? Chegou lá, ó, não conseguiu, fui na escola, dia tal, hora tal, falei com a Gabriela, ela estava lá, fui informado por ela que não tinha como entregar antes, somente na data tal. Ô, Gabriela, me dá um protocolo, então, que eu comparei. Se ela não dá, não tem como dar um protocolo. Então, me dá uma carta de comparecimento que eu vim aqui para solicitar isso. Pede, pede, tudo bem? E aí, você vai pôr isso, vide, põe na 63, vai lá e escreve. Fechou? Fechou. Eu moro ou morei com alguém como casal na mesma casa. Essa relação é considerada união-estável? Sim. Na fase de investigação social, você possui ou não possui documento formalizando essa relação afetiva, ela é considerada, sim, união-estável. A gente até falou aqui um pouco da questão do entendimento da justiça, tal, mas para a polícia militar, gente, morou junto, coloque, tá bom? Até na justiça, a gente falou isso, na justiça, morou, tá junto lá no estado, já com direito, tá tudo certo. Exatamente. item 7.4, eu esqueci de preencher uma informação relevante no formulário que já foi entregue. Como devo proceder? Leia atenciosamente todas as questões e preenchas com atenção, pois nenhum documento listado na folha 32 será aceito após a data da devolução. Tá amarrado, hein? Tá amarrado o negócio, não tem ideia. Não entregou. No caso de esquecer, de anexar, cópia de documento importante no formulário, a mesma recomendação acima, tá pessoal? Resumindo, né Gabriela, é o seguinte, não vai colar, esqueci, não vi, era muita folha, era isso, não vai rolar. Mais uma vez, se tiver alguém para auxiliar, né Gabriela, durante o preenchimento, é bastante coisa. A peça aí, entendeu? Peça aí para que a pessoa te auxilie, um amigo, uma amiga, namorado, namorada, enfim, tudo bem, esposo, esposa, mãe, pai. Vamos lá, cometiato infracional na adolescência, devo informar no formulário, gente, eu falei isso aqui hoje, tá? Sim, todas as ocorrências e os processos os quais você faz parte devem ser informados nas respectivas questões, tá? Ah, faz tempo, era menor, tem que informar, tá? Pessoal, como a gente falou aí, é a vida atual e pregressa do candidato. Então, o que você fez no ano passado é importante que a PM saiba. 7.7, já entreguei o formulário com a documentação anexa e está tudo certo, porém, fui qualificado no boletim de ocorrência ou passei a fazer parte de um processo na justiça, como devo proceder? Essas informações relevantes deverão ser preenchidas nas respectivas folhas do formulário com esses dados, colocados no envelope identificado com seu nome, edital, turma e entregue na sede DP para que, por meio de central de concurso, seja encaminhada a divisão responsável, tá, gente? A gente tinha falado aqui outra hora disso também, tá? Então, tem que enviar aí para a central. Sim, a Gabriela perguntou aqui sobre a documentação do cônjuge, do união estável, a gente vai chegar um pouquinho mais à parte aqui e já vai falar, você não precisa colocar cópia, tá bom, da união estável, na verdade, o que você vai pular são as informações da pessoa, a gente vai chegar já nessa parte, né? Tem aparentes distantes com problemas na justiça, porém, não tenho contato com eles, devo informar? Sim, todas as informações que são de conhecimento devem ser apontadas. O que eu falo aqui, importante vocês informarem aí que realmente não tem contato com essas pessoas, tá? Se você não tem contato, não inventa moda. Gente, não inventa moda, tem gente que quer ir lá, ah, nunca, tem um primo meu de 10 anos que eu nunca falei com ele, e aí você quer ir lá pra tentar pegar um contato. Bom, 10 anos, você já não tem contato, não fala mais com a pessoa. Então, assim, se eu não tenho contato, não tenho o que falar, certo? Fechou? Agora, se é sabido, eu posso falar sabido, é certo? Se é sabido de você, da sua pessoa, que a pessoa tem, ah, tem o meu primo Zé Droguinha que foi preso, e isso, pô, se você sabe, tem contato, porque tem gente que fala assim, não, nunca vi meu primo, que é omitir. Tem gente que fala assim, não, o primo não é parente, fica tranquilo, que não dá nada. Aí você não coloca. Aí eu vou lá, olho lá no seu Facebook, abraçado pro primo, irmão, criação, aí eu vou olhar, três meses atrás, tava com ele, poxa, não rola, né gente? Então, cuidado com isso, fechou? aqui, aqui, ó, tá sendo bem repetitivo o formulário aqui, tá? Ele vai bater muito em cima, ó, aqui em cima, tá a rúbrica, rúbrica do candidato, do candidato, não é a polícia que vai rubricar, é o candidato, você que preencheu aí. A rúbrica, reforçando, não precisa ser reconhecida firma, tá pessoal? É a rúbrica sua, até mesmo comprovando ali o preenchimento, a conferência, né? Validando ali todas as informações. Ô, Caroline, se você aqui, ó, ela falou, mas se eu não souber que a pessoa tem processo, você não sabe, não tem como, se você não, se você, geralmente você não sabe porque não tem contato, né? Isso. Então, se você não tem contato e não sabe, é outra história. As pessoas mais próximas, é preciso que você verifique, tá? Pai, mãe. Isso, irmão. Irmão. É preciso questionar a pessoa e colocar... Outro ponto importante que já aconteceu, cônjus, às vezes já aconteceu isso, eu acho que uma moça, né, uma vez, que foi reprovada porque o marido, ele tinha sido preso por pensão alimentícia, tá bom? Pensão alimentícia. E ela foi reprovada, não sabia disso, porque não estava com ela, é um caso bem antigo, né? É assim, foi antigo dele, ela entrou e comentou isso com ela, e então é bom você perguntar pra pessoa que está lá e falar, e aí, você tem alguma coisa? Eu tenho que colocar tudo e tal. Porque uma vez que a pessoa está postando lá no seu formulário, a polícia vai buscar as informações dessa pessoa, tá? A cópia do processo, de processo em segredo de justiça, é apenas referente a um processo meu ou serve para algum membro da família que também tenha? Difícil você ter acesso, né? Quando é seu, você vai ter acesso. Quando é da sua família, por exemplo, a Gabriela, ela é direta, eu não tenho o que falar, ela está comigo, eu vou ter que pedir pra ela, ela é interessada, ela até consegue. agora do seu tio, do seu primo, segredo de justiça, gente, aí não tem como ser segredo de justiça, aí você só pode pular, ó, é sabido que o meu primo, tal, ele tem processo, porém, corre em segredo de justiça, não tinha acesso e tal, e aí você põe na folha 63, só pra falar que você sabia disso, e mostra a transparência da sua parte. E aí, pessoal, aqui está todo o embasamento legal, tá? Dessa fase aí de investigação social, e aqui falando mesmo pra ler com atenção todas as questões do formulário, né? Que elas devem ser respondidas aí corretamente, com riqueza de detalhes. Preencher corretamente o formulário, com toda a documentação obrigatória aí, anexada, vocês podem notar que é até repetitivo, né? Atenção, cuidado, nada pode passar despercebido, porque realmente, sabe que é difícil, né, gente? Sabe que são muitas informações... É cansativo o preencher esse, é cansativo, gente. E a polícia, ela ressalta aqui, muito aqui, você vai ver que aqui é muito inegrito, né? Atenção, tenha cuidado, não omita. Isso aqui, ó, pra você ver, é o que eu falo, a gente usa o outro termo bem amarrado, porque não adianta você querer dar o golpe, o golpe que eu falo de, putz, vou mentir, meu amigo falou que vou mentir. Galera, chegar na frente do juiz, a polícia vai mostrar isso aqui, ó, o quanto a gente colocou aqui, pra não esquecer, pra verificar, ela colocou, então não dá pra ligar demência, eu vou usar um termo... não vou ficar usando o termo técnico, não, deixa o termo técnico, doutora Gabriela. Comigo é isso, pra ligar demência, ai, você sabia que não colocou, aí, pô, verifica, chama alguém pra te ajudar a verificar, um amigo, sei lá, alguém pra ver isso daí, tudo bem? Geralmente até o... tem aluno meu que vem aqui, ou cliente da Gabriela, que vem aqui até pra... alguém que precisa de uma orientação, como fala aí, pessoal, senta ali, depois, a gente pega aqui, alguém da nossa equipe, vem, e vai lá com ele, verificar ponto a ponto, né? Ó, isso, isso, isso. Então, gente, verifica, chama alguém pra te ajudar a verificar, porque tá aqui em negrito, tá bom? Ó, pois não omita nada no formulário, pois declarações inexadas, falsas, ou inexatas, falsas, e ou omissão de informações relevantes, e já conhecidas pelo candidato, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a reprovação do candidato, candidato no concurso, e a sua consequente exclusão sumária do certamen. Poxa, eles estão sofrendo tanto, sofriu com uma prova difícil, passou, e aí agora, no finalzinho, né, Gabriela? Isso aí. Pessoal, vou ler aqui o último parágrafo aqui, dessa parte. Deixa eu pegar uma água. Pra questão de informação aqui. Após a entrega do formulário, caso haja envolvimento da sua pessoa em ocorrência policial, processo na justiça, de qualquer natureza, seja na condição de autor, indiciado, réu, testemunha ou vítima, tratamento de saúde grave, que você seja submetido, internação hospitalar, punição disciplinar no trabalho, ou ambiente escolar, acidente de trânsito, suspensão ou cassação da CNH, inclusão do nome no SPC Serasa, você deverá informar por escrito, de maneira detalhada, a remeter a sede da diretoria de pessoal, para que a seleção de divisão, a divisão de seleção e alistamento, destine tais documentos, a divisão de investigação social da Polícia Militar. O não atendimento de qualquer uma dessas exigências, poderá determinar sua reprovação no concurso, nos termos acima, aqui especificados. Então, o importante mesmo é, se acontecer alguma coisa séria, mais grave, relacionada às informações fornecidas no formulário de investigação social, é importante que vocês informem a polícia, através da impressão, da folha do formulário, anexar esse evento, o boletim de ocorrência, e mandar esclarecimentos para a Polícia Militar. Tá, pessoal? Porque, assim, a Polícia Militar vai estar fazendo a investigação, então é importante que os senhores mantenham a Polícia Militar informada, para que não tenham problema aí com uma reprovação. Pessoal, a gente já tinha falado na primeira aula, essa parte aqui, dessas primeiras questões aqui, então eu vou passar aqui essas primeiras questões, e a gente vai começar aqui da questão 23, que é a questão que a gente tinha parado aqui, a questão 23. Então, pessoal, informações, deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Ah, deixa eu passar aqui, gente, que vocês estão com... eu vou tirar aqui, vou me fixar aqui, por enquanto, tá, pessoal? E aí o viagem já está voltando aqui para colocar na tela para vocês o que eu estiver lendo aqui. Mas, então, a parte de informações médicas, sócio-comportamental ou partidária, e partidária, né? Você ou alguém da sua família já foi examinado, tratado ou já esteve internado em razão de distúrbios nervosos, mentais ou moléstia prolongada? Resposta, se sim ou se não, tá? Em caso positivo, forneça as informações detalhadas, relatando qual, ou quais foram as moléstias ou os locais, períodos de tratamento ou internação, bem como a situação atual do candidato do citado no quadro de saúde. Então, aqui, logicamente, a resposta sendo não, tá, pessoal? Vocês vão estar aqui embaixo, coloca aí o viagem para a gente, na 23. A gente finalizou aqui a parte inicial do formulário e já foi aqui porque a gente já tinha feito essas primeiras, né? Aqui, do arroba aqui, eu cheguei já para falar do arroba as redes sociais, certo? Teve uma pergunta que você chegou a responder que eu tenho que deixar minha rede social aberta? Não, tá? Não é obrigatório deixar a sua rede social aberta, tanto que o próprio formulário ele não fala isso. Quem tem o Instagram fechado, eu não sei, Facebook, eu não uso a rede no Facebook, não precisa deixar aberto o Facebook, tá bom? Certo? Tá, vamos lá. Facebook ou Instagram. Se é fechado, permanece com o English fechado e tá tudo certo. Tá, eu tinha pulado aqui nessa parte inicial que a gente já tinha passado e fui para 23. Você não quer... Tá. Tá. Eu queria deixar, dar uma passada nela aqui para poder passar depois se a gente for disponibilizar a aula. Tá bom. Podemos? Então vamos voltar aqui. Então vamos voltar, pessoal. Vamos voltar que a gente já pega todos os pontos aqui. Eu tinha passado isso com você? É questão de tempo mesmo. Eu estava achando que era só a parte inicial aqui, mas vamos lá. Pessoal, informações pessoais, tá? Aqui, acredito que seja bem simples, aqui no início da folha 6, correto? Parte A, informações particulares. Então, pessoal, nome, natural D, natural D de onde, né? A cidade que vocês nasceram vai estar lá no RG. Estado, data de nascimento, CPF, RG. Aqui está o órgão que expediu o RG, né? Aqui em São Paulo, é SSPSP, em Minas, é SSP, RG, e no Rio, é o Detran aí que fornece. RG de outro estado se possuir. E o número? Estado civil, profissão, emprego atual, religião. Gabriela, não tenho religião, risca aqui, tá? Qualquer outro nome ou apelido pelo qual você é conhecido. Pessoal, a intenção deste item aqui é um apelido pelo qual você é conhecido, né? Que ninguém, às vezes, chegar lá e falar, ah, o viaje, né? Às vezes, o pessoal é o que o pessoal não sabe, é o viaje. Então, é mais pra esse... A forma que chama, se chama de... de... como eu falo? De fofa, é o fofa, é o fofa, é uma coisa assim. É um apelido, você coloca lá. aqui um outro ponto do seis aqui também, o RG, tá? Ontem gerou dúvidas, vamos deixar claro isso. O RG, você vai colocar o seu número de RG atual, certo? E você vai colocar aqui o RG de outro estado, se possuir, certo? Se for de outro estado. Se não for, você vai só passar um risco, certo? Isso aí. Ok? Fechou. profissão, que perguntaram pra gente aqui. Profissão é o quê? É a sua profissão, se você é formado em educação física, mas não tá atuando em educação física, tá desempregado, você vai pôr a sua profissão, a profissão que você faz, tudo bem? Emprego atual, desempregado, aí você põe desempregado, certo? Se não tem profissão, não tem formação em nada, enfim, nunca fez nada, você vai pôr nada aí, enfim. Fechou? Certo? Isso aí. Então, quem reside atualmente, tá? Coloquem aqui. Aí a gente já parte aqui, pessoal, para a 14, parte de informações residenciais. Declarar em ordem cronológica todos os lugares onde você residiu e reside atualmente, a partir dos 12 anos de idade, incluindo alojamentos, pensões, repúblicas e outras formas de moradia. Atenção, caso você tenha residido em condomínio fechado, o prédio deverá indicar o morador dos locais que resida do endereço e que conheça você. Tá, pessoal? Então, aqui, na primeira data, a data de início, onde vocês residiram, e na seguinte, a data final. Ah, mas eu não lembro o dia exato. Pessoal, se esforcem, tá? Se não lembra mesmo, risca e pode colocar para ir para 63, não me lembro o dia certo, né, da mudança. Eu lembro o dia, o mês, eu conheço no meu mês, eu não lembrava nem o dia e nem o mês. Aí eu coloquei o quê? Eu pus o ano e pus na folha 63, não me recordo o dia e o mês e tudo bem. Certo? O batalhão aqui de referência, a gente vai mandar o link, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês o link, que aí você vai ficar mais fácil para vocês achar com quem residiu, com quem você morou, o morador indicado, ah, eu não moro mais nesse endereço, mas eu conheço que a Gabriela mora lá, põe o nome da Gabriela. Se não conhece ninguém, você vai escrever, não precisa da folha 63, só escreve que tem espaço, né? Não conheço ninguém que more lá, ponto. Fechou? Podemos ir por lá? Podemos. Pessoal, tem alguma coisa aí com relação a isso? Pessoal, o último endereço, vocês vão colocar a data onde vocês, que vocês se mudaram, e depois a última vocês deixam estar. O Santana aqui, ele falou, morei em 2017 a 2020 no Canadá, Monte Real, devo informar? Com certeza. Eu amo assim, tudo bem? Porque senão fica uma lacuna, o que aconteceu? Você virou um fantasma nesse tempo, certo? Então coloca lá o que você morou, enfim, põe todas as informações. Não me faça uma pergunta difícil, viagem? A IES vai lá no Canadá? Aí já é uma pergunta bem difícil, mas eu acredito que eles vão na, como é que o nome aqui que fica, uma representante no consulado. É isso, consulado no Canadense? É isso? Será que isso pode ser que eles vão lá para ver se você apontou alguma coisa lá no Canadá? Mas lá a gente sabe que é um pouco diferente de negócio, você aprontou tudo, vai ficar por lá. mas enfim, fechou? Vamos lá. Então ok, aí essa parte aqui, gente, só reforçando, ah, não foi suficiente aqui, essas, esses locais aqui. Imprime de novo a folha para colocar de forma bem organizada os locais. Eles deixam bastante local aqui, acho bem difícil. Isso, a Gabriela até perguntou aqui, a sua, perguntou isso, ela pode pegar e fazer o que? Imprimir mais uma folha e aí você vai por quê? Folha, por exemplo, qual que é essa folha? A gente não tem aquela operação. É a de baixo aqui, a 7. Então se ela for a 7, você vai por quê? Você vai pegar outra folha, vai imprimir outra folha 7, vai escrever embaixo 7B e na outra que você já tinha preenchido 7A, 7B, 7C e aí se tiver mais que isso, você mora em muitos lugares. Quantas forem necessárias, aqui já tem bastante, né? Então, quantas forem necessárias aí? Ah, Caroline, morei menos dias, tipo assim, 20 dias com alguém, mas morou, né? Morou. É melhor colocar para não ter problema. Melhor porque às vezes a polícia tem razão de algum telefone, alguma coisa identifica, sei lá, algum vizinho, gente, que a gente fala das ramificações, né? É que isso vai estar ligado com o item 15, porque o item 15 ele já fala, já vou ler ele aqui, caso você não tenha residido com seus pais ou esposa durante algum período, explique os motivos. Então, você já vai ter que explicar porque você deixou de morar com seus pais, Caroline, para morar com alguém aí você vai pôr. Então, por isso que é importante colocar o motivo, tá bom? Quem deixou de morar em casa, há um dia eu briguei com a Gabriela, saí de casa e morei 20 dias fora. Foi lá, porque você morou, porque brigou, porque isso, aquilo. que a gente fala do não dar nada, né? Às vezes vai lá na casa, nossa, conhece o Biá, já conheço o casal aqui, mas nossa, uma época eles ainda brigaram ali, ele ficou um tempo sem morar aqui. Colocou para fora de casa, tem que colocar fora de casa, é isso aí, tem que colocar. Então, gente, chega, tá? Então, o que vocês acharem importante aí, coloque. 15 e tem 15, agora 16. 16, vamos lá, dê informações completas sobre seus pais e irmãos. Se você foi criado por padrasto, tutores legais e outras pessoas que não sejam seus pais biológicos, também devem postar as informações abaixo solicitadas. Vovó, tia, tio, alguém que te criou, você vai colocar, tudo bem? Tá. Posso completar um pontinho aqui, importante? Pode. Posso colocar, por exemplo, eu tenho meu pai biológico e tenho meu pai de criação. Vai colocar os dois, tudo bem? Você vai colocar o seu pai de criação e o seu pai biológico, vai colocar as informações dele, certo? Isso. E o que eu ia falar aqui, gente, seus pais e irmãos, tá em informações familiares, mas seus pais e irmãos. Então, gente, pai e irmão é família. Ah, mas eu tenho um irmão aí que... Eu não converso, é irmão, gente, então é importante colocar. E aí, mas uma vez eu vou, ah, se você não convive, não converse, você cita, você fala, até mesmo porque se você não convive há anos, você vai ter, às vezes, até dificuldade de levantar a documentação, número de documento e tal. Então, você vai precisar explicar por que você não está juntando essa... esses dados aí. Então, coloca, tá? Pai e irmão, gente, já tive candidato reprovado, ah, mas esse irmão, eu não conheço, e a polícia foi, chegou e reprovou o candidato porque não... Coloca tudo. Pra fechar, tem casos aqui que já aconteceu até com uma pessoa conhecida que foi minha aluna e foi até cliente da Gabriela também, que o que aconteceu, ela pegou e o pai dela não quis dar. Ela ligou pro pai, ele falou, não quero saber de nada, não tem isso, não deu informação. E às vezes eu não tenho. Pessoal, eu fui descobrir esses dias de idade do meu pai, porque meu pai não fala o ano dele de nascimento, eu fui descobrir porque eu tive que fazer um cadastro pra ele, né? Ajuda na internet. Então, às vezes, não vai te passar as informações. Pega o que você tem e depois vídeo em 63, certo? Isso aí. Ó, meu pai, faz uma coisa com ele. Detalhadamente, igual tá lá. Isso. Fechou? Podemos ir pro próximo? Deixa você ter alguma coisa? Não, agora é só lacunas mesmo pro pessoal, pra colocar. O orador indicado, era só pra condomínio e prédio, isso? Isso. Condomínio e prédio, tudo bem? item 17, podemos? Podemos. Você possui namorado ou namorado ou relacionamento informal com alguma pessoa? Resposta. Caso negativo, vocês vão traçar aquele risco lá. Caso positivo, vocês vão colocar todas as informações. Pessoal, se a pessoa tá com você, não tem por que não preencher, tá? A pessoa tá comigo, não forneceu o RGE. Certo. Não é? O crush aí, aquele crush que você já tá uns três meses aí, já tá enrolando. Acho que a gente não namora, mas essa vida que sempre vocês estão saindo, sempre estão juntos, sempre tem foto de vocês, coloca. Talvez a pessoa possa te assustar, né? Ou faça esse recheio pra mim. Aí, beleza. Mas, fechou essa parte? É simples essa parte aqui, tá bom? ou dezoito, né? Questão dezoito, caso seja separado de fato ou de direito ou divorciado, cite os dados do ex-esposo ou ex-companheiro. Aí vai dar ruim. Aí, se tiver tretado, mas vai dar ruim o quê? De pedir os dados. Tirar pra eles lá, o pôs pedir os dados, né? Isso aí. Mas vai ter que pedir. Isso aí, gente. Se tiver mais de um, também, imprime aqui e coloca, tá? Ok. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida sobre isso. a princípio, a princípio, tá de boa aqui. Só ainda não tá nessa... Questão dezenove. Você já esteve envolvido em algum processo de paternidade? Resposta sim ou não em caso positivo fornece as informações detalhadas. Não, não tem. Risca? Se tem, explica ali o que que aconteceu. Por que que precisou de um processo, né? Maternidade não é só questão de pensão, mas, tipo assim, eu chego pra Gabriela e falo assim, o Pedro não é meu filho, eu entrei com o processo. Então, eu vou colocar. Ou ela entrou pra falar, não, ele é seu filho, enfim, qualquer tipo, tem nesse sentido, tanto pro homem como pra mulher, tá bom? Se você entrou com o processo ou se você foi com o réu. É, é. É. Parte, né? É. Mas é isso. Fechou? Vamos lá, questão 20. Você tem filhos ou enteados? Resposta. Em caso positivo fornece as informações detalhadas. Então, gente, quem tem filho, se não tem, mais uma vez, gente. Tô sendo chata, mas coloca um risco e aí nome, a condição, se é enteado, se é filho biológico, se é adotado. Às vezes o enteado que mora com você, ele vai entrar aí, tudo bem? Sim. O Alexandre perguntou aqui, é, é, deixa eu ver aqui. O Alexandre perguntou assim, meu pai é falecido há mais de 18 anos, não tenho nenhuma documentação, tendo em vista que a documentação dele ficou com os outros filhos, cujo não tenho contato. Posso colocar que é falecido, vai falar que é falecido e vai explicar um pouco mais detalhado do que você explicou aqui. Tudo bem? Sim, mas porque assim, ficou com os outros filhos, mas é irmão. Né? Isso. Vai precisar dos dados. Você precisa lidar dos deles também. Então vê o que que eles têm de, corre atrás dessas informações. E aí realmente, ah, não tem contato, não sei onde mora, não sei, não conseguiu, explica o porquê. Tá, gente? O importante é ir atrás dessas informações. Não conseguiu, explica. Tá? Bora lá, então. Aí aqui tem lacunas pra que, opções, né? Pra que caso, pessoa que tenha mais filho ou enteado. e questão 21. Está provendo o sustento dos seus filhos ou enteados? Resposta sim ou não. Se sim, ok, visca embaixo. Se não, forneça informações detalhadas, tá? Se você tem um filho, não mora com você. Se mora com você, você tá... Tá provendo o sustento. Tá provendo. Se não mora com você e você não paga a pensão, explicar por que é que isso tá acontecendo. O enteado, não tem um filho, mas tem um enteado. Aí você põe que sim, porque se você ajuda ali nas despesas, tá bom? Isso. É, 22. Preste as seguintes informações com relação ao seu casamento ou união estável. Então, gente... Já falamos disso aqui também. Já falamos. Tá morando junto. Ah, não tem... Não tá no cartório. É união estável pra polícia. Não tem papel de união estável. A polícia já falou e tá escrito. Conta com união estável. É união estável, então põe e tá tudo certo. Fechou? Aqui tá falando de advertência. A gente vai falar agora sobre isso. Então, vamos lá. 23, agora sim? Isso. 23, aí voltando aqui. Eu já tinha até falado rapidinho, né? Se você, alguém da sua família já foi examinado, tratado ou já esteve internado em razão de distúrbios nervosos, mentais ou moléstia prolongada. A resposta é se sim ou se não. E se caso positivo, explicar aqui nessas duas linhas. mais detalhadamente. Onde foi internado? Qual foi a situação? Por quê? Quanto tempo ficou? Se não for o suficiente pra colocar todas essas informações que estão pedindo aqui, porque estão pedindo aqui, gente. Forneça informações detalhadas. Qual foi a moléstia? Onde ficou internado? Qual o período de tratamento? E a situação atual? Então, se não conseguir colocar tudo nessas duas linhas, bora pra 63, tá? Tô tentando achar que alguém colocou que o pai ficou internado aqui, teve alguma coisa? É, mas não achei. Ah, tem aqui. Havia perguntado se... Ah, achei aqui, ó. Se tinha... Foi eu, achei. A Lília. Havia perguntado se tem que informar que o meu pai teve quatro infartos. O infarto, ele vai entrar ou não? Acho que ele não entra, né? Porque o infarto não tá... Então, se ele ficou internado, entendeu? Se ele foi atendido... Acho que se ele teve um infarto, provavelmente ele ficou internado mais tempo, tá? E não foi na emergência e saiu no mesmo dia. Então... É, mas tem razão... Tem razão de o distormento ou não tem mais? A moléstia prolongada. A questão é a moléstia prolongada. Se a pessoa ficou muito tempo, né? Em UTI, assim, sim. Mas se não, não. Então, Lília, só se ele ficou aí muito tempo internado, tá bom? Sim, ficou internado, mas ficou muito tempo internado, isso é importante. Aí você coloca, tá bom? Se você quiser colocar, pessoal, às vezes eu falo que até pegar pra mais, não tem problema. É melhor do que... É melhor ficar pra mais, então coloca aí, tá? Fica mais fácil. E cirurgia física? Não, cirurgia física não. Você ficou internado há muito tempo? Esse é o ponto. É. Aqui, deixa eu só pegar aqui o Eduardo, que é uma questão anterior. Meu padrasto me criou desde cedo. O biológico eu nunca conhecia, é falecido. Tem uma irmã que nunca vi na vida e minha mãe não tem contato dela. Não tem contato, não sabe o nome, a observação. Na certidão de nascimento fui registrado pelo meu pai de adoção. O que faço? É o que você escreveu. O mesmo trabalho que você teria pra escrever aqui, só que um pouco mais riqueza de detalhes, você vai colocar na folha 63. Você já fala, é isso. É isso que você coloca aqui com mais riqueza. Isso, joga essas informações lá. Ou no corpo do formulário e caso seja preciso... A Débora aqui. Meu pai já ficou internado, porém é falecido. Galera, o pai ficou internado quanto tempo? Ele ficou muito tempo? Foi prolongado esse internamento dele? Se ele ficou internado lá dois, três dias por uma cirurgia de fêmur, alguma coisa do tipo? Beleza. O que é importante aqui, pra vocês se atentarem, o que a polícia quer saber, a preocupação se já ficou internado em razão de distúrbios nervosos mentais ou moléstia prolongada. Moléstia prolongada é muito tempo internado. Eu fui lá, fui fazer uma cirurgia do fêmur. Fiquei um mês internado. Isso é muito tempo. Qual que é o tempo de recuperação de internado lá? De repente, a dois dias, a média, seu pai ficou mais risco, então aí você informa seu pai, sua mãe, você, enfim. Fechou? Isso aí. Item 24. Você possui ou já possuiu tatuagem? Resposta, sim ou não. Não. Aí já não precisa responder as demais, tá, pessoal? Aí risca. Se sim, qual parte do seu corpo, qual o desenho, o símbolo, os dizeres, qual o significado, o que lhe motivou a fazer as tatuagens, em qual estabelecimento você realizou e ou removeu. Pra quem removeu, coloca onde fez. A clínica, o especialista que fez. E depois onde remorreu também, tá? Ah, eu não lembro. E aí? Eu não lembro o local que eu fiz a tatuagem. Cara, é um pouco improvável porque você deve ter ido lá e já chega de negócio que fica gravado no inconsciente, tá bom? Eu tô falando como especialista. É uma coisa que marcou você, certo? Não é marcou no desenho, mas marcou na dor e tudo mais. É difícil não lembrar. tá fechado, não existe mais lugar. Coloca. Coloca o endereço lá e informa aqui, pode ser até na 263, 263, ó, o local que eu fiz a tatuagem, hoje já não tem mais, foi fechado, enfim, ponto. Mas informa, porque vão chegar lá e vão falar que você informou um endereço nada a ver e então põe. Se não existe mais, põe. Se você não sabe, você põe lá. Pus endereço tal, porém eu não sei se a iga tá lá ou não porque eu já não moro há tantos anos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de tatuagem, porque eu não falo tatuagem. Sogra se enquadra nessa questão? Cara, meu, que perguntei, sogra se enquadra nessa questão aí do familiar que foi internado. Cara, se você é casado e tudo mais, sogra é sogra, põe lá a sogra, põe. Põe porque você viu, sogra às vezes, aí você não coloca a sogra e é reprovado por causa da sogra. A sogra tá em alta e depois do Lázaro aí a sogra tá em alta. Então, põe, põe a sogra, fechou? Pode pôr, doutora? Pode, pode pôr, põe a sogra. Se você tem ali o conhecimento, põe a sogra. Sogra não é família, o pessoal tá xingando a sogra aqui. Calma, calma, não é pra gente xingar. Sogra é família pra sempre. Põe a sogra, gente, põe ela lá, tá bom? Deixa eu só pegar um outro ponto. Meu pai ficou internado, porém é falecido, já foi? Cirurgia estética. Não, Larissa, não. Cirurgia estética. Precisa declarar no item 25? A gente vai chegar no 25. Calma, minha amiga, calma. Segura o outro, segura aqui com a gente. Bom, aqui depois o pessoal só tá falando de sogra. Imaginei que eles queiram saber, imaginei que eles queiram saber sobre doenças hereditárias também. Vamos lá, doutora. Vamos com 25 agora? Tatuagem já ficou claro? Tá certo? 25. Você já foi internado em algum hospital? Resposta. Em caso positivo, fornecem as informações detalhadas, relatando qual foi o motivo, acidente, doença, e a data do período de internação, bem como local hospital de internação e o tratamento, tá? Então, é caso mais de internação mesmo, pessoal, acidente, doença, Algo mais grave. Cirurgia estética, não, a não ser que tenha dado... A não ser que tenha precisado ficar mais um dia, vocês podem informar, tá? Eu, por exemplo, quando fiz cirurgia estética, saí no mesmo dia, então, não precisaria informar aí. Tá bom? Se você quiser informar, mas só se for muito prolongado aí, né? Muito longo. Tá bom, minha amiga, ficou claro aí? Dois dias precisa informar? Não, gente. Não é aqueles que querem pegar mais acidente, esses pontos aí, tá bom? Doença. É, não foi nada grave, porque aí você já vai ver que vem o item 26. Você já desmaiou alguma vez? Em caso positivo, forneça detalhado relatando sobre o que aconteceu. Se desmaiou alguma vez, coloca aqui. Se nunca desmaiou, não coloca. Agora, se você fala num lento, aí você corta. Esse eu gosto. Já até corta ali, Bravado. Eita, Você já fez ou faz uso de bebidas alcoólicas? Responsas. Sim ou não, pessoal? E em caso positivo, forneça informações detalhadas relatando sobre os seguintes quesitos. Quais os tipos de bebida alcoólica você consome? Com que frequência você bebe? Quais locais que você costuma beber? É isso aí, ó. Colocaram aqui, aqui foi um trocadilho. Se você desmaiou em casa, ninguém viu. Eu entendi, meio que isso aqui foi um... É... Só pra pegar aqui mais um ponto, o marido da minha mãe está com o mandato de prisão emitido por... É, dívida de pensão. Aqui a gente vai falar um pouco mais dessa parte. Tem a parte, né, de processos? Tem? Então, tá bom. É... Não precisa declarar que desmaiou. Ninguém viu, certo? E nunca sei se foi o desmaio. Ah, gente, se você desmaiou, como que você sabe? Desmaiou ou você dormiu? Se ninguém nunca viu, é um negócio... Gente, se alguém viu, a Gabriela viu desmaiando, eu sei que eu desmaiei, que eu tenho essas... Aí coloca. Agora, às vezes eu tô dormindo, eu não vou desmaio, eu tô dormindo. Cansado com a bexiga? Tá, essa questão de bebida, quer falar alguma coisa? Pessoal, porque... Responde a da Maria aqui, por favor. A Maria quer saber. Estou com dúvida, sou forte, sobre certidão de objeto e pé. É somente para segredo de justiça? Isso. Ou processos extintos, tá, pessoal? Fechou, Maria? Dá um ok. Responde aí, Maria. Dá um ok se você entendeu. Não deixa a gente no vácuo, não. Vamos lá. Vamos lá. O desmaio já foi bebida alcoólica, nessa hora ninguém bebe mais. Gente, o importante aqui é ser sincero, tá? Quais tipos você... Consome, qual frequência, e você... Onde você costuma beber e com quem? Então, não adianta você pagar de bonzinho aqui no formulário de investigação social para a polícia, ah, só bebe em casa, não sei o que, não bebo, bebo socialmente. Abre lá a sua rede social, tá lá todo final de semana bebendo, né? Então, assim, sejamos sinceros, tá? E aí, sempre lembrando de tudo que já foi falado aqui com relação aos lugares que você frequenta, a sua postura, a conduta, a reputação... É, olha só, é uma prática aí feita por algumas pessoas que eu vou falar que não dá certo em alguns pontos. A pessoa bebe igual uma averique, bebe que é uma beleza, e aí coloca no formulário socialmente. Aí, o esperto, a esperta faz o quê? Exclui a rede social, porque ela vai falar, não, vou deixar desativado. pessoal, a investigação social, não vou entrar em detalhes aqui, mas, não é, saiu lá o... Faz o seguinte, fica de olho no... no... no diário oficial. Você vai ver que tem muitas lá pessoas que saem apto e depois saem inapto, né? Reverte o processo. Agora, eu vou abrir minha rede social. Ou tem um ponto também, que você pega, vai lá, coloca que não bebe, exclui as redes sociais, só que aí, acha a rede social de um amigo. De um amigo, de alguém da sua família. Ninguém vai excluir a rede social, desativar. Aí, acha lá você, bonito, bonita lá, com a caixinha de vodka na mão, tomando tudo, e a cara tá até inchada de tanto que bebeu. Aí, não rola. A casa vai cair. Então, fala a verdade. Fala a verdade. Se você bebe, põe o bebo e pronto. Entendeu? Gente, tem caso de cliente meu que só Deus sabe como a polícia identificou aquela foto ali. A pessoa não tava marcada, a pessoa tava de costas na foto, a polícia e identificou. Isso aí, deixa eu ver. É que eu tô um pouco esfriado, pra me dar aquela puxada e eu saí aqui. Vamos pegar um. Pode, você quer ir pro próximo? É. Pera aí, só que eu ia perguntar se você falou em bebida que a galera fica doida. Ó, deixa eu ver aqui. Sim, Gabriele, isso vai ser avaliado no exame médico, na IS, tá vendo? Falou em bebida, a pessoa já entra nesse esfero. No exame médico não vai pegar. Exame médico, toxicológico, quer saber, ele vai buscar, tem a finalidade de identificar drogas ilícitas, tudo bem? Não vai pegar álcool no sangue de bebê, tudo bem? Inclusive, o policial bebe, não tô falando que é alcoólica, mas bebe, eu bebo, então tem que falar, tá bom? Não é proibido beber, certo? Suplementação, tá gente? Suplementação legal aí, não precisa se preocupar, tá bom? Não é nada que vá pegar no fogo psicológico. bebo com um grande colega meu da Rotam, Brasília, Capitão, tudo bem, você pode beber com o presidente, não é isso, isso não vai falar, eu tô bebendo com o presidente, é o fato de beber, se você bebe, coloca que bebe, você pode beber com o seu Joaquim ali, não tem problema, não é a pessoa que tá junto com você, tudo bem? Que vai interferir, ah não, ele tá bebendo, ele enche a cara, ele falou que não bebe, mas tem a foto com um policial de tal lugar, isso não vai interferir, se tiver que ser reprovado, você vai ser por omissão porque você falou que não bebia. Fiz uma cirurgia aos 9 anos, carne esponjosa, se eu disse no item não, por ser uma moléstia prolongada, não, você fez uma cirurgia de carne esponjosa, nariz, certo? O procedimento cirúrgico, a intenção da polícia aqui, gente, é pegar alguma enfermidade que você não sarou, não se curou e ali precisou de tratamento sucessivo, correto? Certo, sim que é aqui, Carolina, Daiane Cristina, me passa seu insta para eu tirar dúvidas sobre o concurso, espero que todo o seu processo dê certo, aula top, muito detalhada. Muito bom. Ô, Daiane, ficou certo? Ficou certo o seu aí? Você não vai estar omitindo, né, esse caso, se você não colocar essa dúvida aí, tá? Fechou? depois eu expondo o da Maria, porque a gente vai entrar na parte de emprego. Vamos lá, então, agora, de bebida já ficou bem claro, né? Isso aí. Vamos lá, 28. Você fuma ou já fumou? Resposta. Sim ou não, tá, pessoal? Simples aqui, relatando sobre o cigarro, tá? Eu coloquei aqui uma vez, eu experimentei cigarro, mas nem porque eu entendi, ele já fumou, eu experimentei uma vez, uma única vez, trouxa, não tinha que fazer, foi experimentar. Experimentei e não deu certo, uma única vez mesmo, confinei o meu. então, acho que o bolador só tem isso mesmo. Então, enfim. 29. Você já fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita, drogas, ou já experimentou alguma vez? Resposta. Sim ou não, tá, pessoal? Em caso positivo, forneça as informações detalhadas, relatando sobre os seguintes que existem. Tipo de droga que utilizou, utiliza, já há quanto tempo faz o uso, quais maneiras você fez o uso de droga, se fazia o uso ou somente experimentou, quando você experimentou ou fez, então data, local e com quem fez o uso de droga. Ah, eu já experimentei. Eu tô falando do cigarro, não sei o que, não é porque eu não experimentei não, tá bom? É só pra vocês experimentei. Ah, eu experimentei, era trouxa, uma única vez, eu já experimentei. Então, certo? De quem ou quando você adquiriu, quanto pagou e os efeitos que sentiu com a droga. Tá, pessoal? Então, fornecer as informações aqui, sempre lembrando dos valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá bom? 30. Alguém da sua família, pai, mãe, irmãos e outros parentes com que você se relaciona com frequência, já fez ou faz uso de substâncias interpecentes e listo. O pessoal tá colocando aqui os negócios, eu não vou nem ter os comentários, mas, enfim, vocês estão no caminho. Resposta, em caso positivo, forneça as informações detalhadas, tá, pessoal? Então, a família aí, pai, mãe, irmãos, tá? item 31, você conhece alguém, possui algum amigo ou se relacionou, se relaciona afetivamente com alguém que fez ou faz uso de substâncias interpecentilistas, de drogas? Resposta, sim, sim ou não, né, no caso, caso positivo, forneça as informações detalhadas, então, nome da pessoa, grau de amizade, relacionamento, período de amizade, endereço completo, qualquer outro nome ou apelido no qual a pessoa seja conhecida. Então, gente, questão de amigo mesmo, tá, gente? Amigo que você conviva, que você tenha ligação e coloque todas as informações, né? Então, você fala assim, nossa, tem um rapaz lá que um dia eu conversei com ele, gente, não é amigo, tá? Mas se tem um monte de foto na rede social, você convive, convivia, é amigo, né? Então, tem que analisar essa questão aí, tá? A gente tá acompanhando aqui o chat ou não? Tô, eu tô... Maria, Maria, não sei o que eu te respondo, Maria, o toxicológico pega até quanto tempo? Gente, vai pegar, vai pegar, gente, vocês estão, ó, tudo que a gente já falou aqui com relação aos valores da Polícia Militar, o exame toxicológico da Polícia Militar, ele é surpresa, ele não tem data, né? Eu falo não, tá? Quem faz uso de drogas aí é incompatível com a função, tá, gente? Então, toxicológico pega, galera. Se vocês estão preocupados quanto tempo o toxicológico vai pegar, desculpa aí, Maria, eu tô falando que seja você, mas ele é incompatível com a função, tá? Pessoal, isso aí é uma pergunta que, assim, se usa, a casa vai cair, não tem que fazer. Se não pegar no momento, vai pegar em outro, então... É isso aí. Então, vamos lá para 32. Você conhece alguém, possui algum amigo, se relaciona afetivamente com alguém, possui antecedentes criminais? Tá, pessoal? Então, em caso positivo, forneça aí os... os itens solicitados, nome, grau de parentesco, período de amizade, endereço dessas pessoas, qualquer outro nome ou apelido que seja conhecido e motivos que levaram o referido amigo a ser registrado criminalmente. E aí, pessoal, aqui, mais uma vez, tá? Se não for suficiente, essa parte que a PM está fornecendo aqui, essas linhas, vai para 63. o que está importante é que vocês demonstrem a boa fé e a intenção de realmente fornecer todas as informações. Maria falou que foi só uma curiosidade, tá? Ela falou, só toma um vinho socialmente. Então, beleza. Coloca lá o seu vinho social e está tranquilo, minha amiga. E eu nem sei mesmo, tá, gente? Não é, assim, a má vontade, não. Eu só falei com base no conhecimento que a gente tem. Foi uma pergunta boa porque tem gente que paga para ver. Paga para ver e o toxicológico derruba. Não adianta, tá? Isso é importante. Vamos lá, pessoal. 33. Forneça as seguintes informações sobre quatro pessoas que não sejam parentes ou ex-empregadores que possam testemunhar a seu favor. Tá, pessoal? Então, amigos aí, escolham três pessoas aí com quem vocês se relacionam, né? Sempre lembrando aí das exigências, dos valores da polícia militar. Vocês vão estar colocando que vocês convivem com essas pessoas, tá, pessoal? Então, são pessoas que tenham aí identificação com vocês. Vai pegar uma pessoa que você não conheça, porque essa pessoa pode não ter os valores mesmos que o seu aí. Então... Certo. E aí, gente, isso aqui para 34 é mais importante aí. Se você possui, ou já possuiu parentes ou amigos pessoais nas Forças Armadas, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, preste as seguintes informações sobre eles. Pessoal, se você falou oi uma vez para a pessoa numa festa e conversou cinco minutos, ela não é seu parente, ela não é seu amigo pessoal, tá bom? Você encher essa parte aqui, mostrando que você tem amigo policial, não vai te ajudar em nada a entrar na polícia, tá? Porque eu tenho cliente que, ah, eu conheci o rapaz uma vez lá numa festa, foi lá, ligou, pediu os dados, a pessoa informou e a pessoa não sabia que estava respondendo um monte de coisa. Tem gente que sai caçando, pedindo para o cara, eu vi uma vez na vida que o Polícia não conhece e, oh, então, pode ser aí para mim, gente, você não conhece, tá bom? Gente, é parente ou amigo pessoal, tá? Se você, isso aqui, a pessoa na inocência quer mostrar que tem amigo polícia e acha que vai ajudar, que vai ajudar em nada, gente. Isso aqui é só para saber quais pessoas que você está envolvendo. Samuel perguntou aqui, para ser considerado antecedentes criminais, tem que ter que tipo de condenação. Cara, e aí? Qualquer condenação, a pessoa tem uma condenação, foi condenada, não é isso? Isso. Entendeu? Vê lá, Ou basta que o parente seja investigado. Começou a ser investigado, vai ter um processo. Isso. Já vai gerar um processo. Já gerou alguma coisa, tá bom? Agora ele completou aqui. Isso aí. No caso, pode ser colega de trabalho ou antigo ou atual. Do que? Do que aqui, ou... Gente, se for colega de trabalho, uma pessoa que você entra no ambiente de trabalho, você se relaciona com ela ali único e exclusivamente no trabalho, e você sai, você não conversa com a pessoa, você não vê a pessoa, você não fala com a pessoa, ela não é sua amiga. Tá, gente? Você convive, porque você tem que conviver, porque ela está ali no trabalho. Né? O Paulo aqui, tem um vô dele que ele não conhece, foi policial civil, não tem um contato, pode pôr na vô da minha 3, não tem problema. Isso aí. Não tem um vô. Coloca e explica na minha 3. Não tem contato, por que que não tem? E... Aqui o Gabriel, eu tive essa dúvida na primeira aula, meu pai foi expulso da polícia, foi em 2008, tinha 8 anos, não foi conivente, não foi conivente com o ato, mas era conivente até porque meu pai... Você vai colocar o processo, tá bom? Posso ser prejudicado por isso? Você não vai pagar por algo do seu pai, mas eu acredito que você pode até chamar a Gabriela aí depois, no privado, tá bom? É mais fácil pra poder que ela pode te explicar. É, o que tratar, gente, de casos mais delicados e até mesmo de uma possível ação judicial, de reversão, aí tem que ser uma outra consultoria, né? Pode chamar, me coloco à disposição. É individual, né? Não tem jeito. Isso, isso. É caso muito delicado que a gente tem que entender o contexto, né? Não tem aqui como uma informação solta e eu falar. Tá, é todo um contexto envolvido. Depois aqui nós temos o quê? Meu irmão, EPM, enfim, olhando. O seu irmão, Raíla, ele pegou os processos lá, ele viu que o pai tinha um processo de trânsito, enfim, tudo que você tiver de informação, vai colocando. O seu irmão, meu irmão é policial e tem processo, aqui é ocorrência, resistência, você vai, pô, não tem nada a ver. Seu irmão, a gente tá falando pra vocês vão sair caçando. Se você tem parente, amigo, próximo, amigo, pessoal, uma coisa. tem gente que eu nunca vi na vida e já veio pedir pra mim, ó, posso colocar você como referência? Porque ela me segue no Instagram, eu falo, cara, não rola, entendeu? Porque se perguntar alguma coisa pra mim, eu nunca vi mais gordo e eu vou sair dando minha informação assim? Então, fechou. Tá bom, gente? Galera, esse ponto, se a gente for ficar focando muito nisso, a gente não vai conseguir aqui finalizar. Isso. E aí, mais uma vez, me coloco à disposição, tá, pessoal? Pode focar lá no Instagram, pode me chamar, a gente vai... Estamos agora na... 35. O que você costuma fazer, eu gosto de estar fazendo em suas horas de folga? Isso, hobbies, você vai, fica assistindo filme, agora lá, hora de folga, fica em casa com a família, assiste filme, foi o que você faz. Isso. E aí, vinculado aqui também na 36, tá, pessoal? Quais os seus costumes e locais que tem por hábito frequentado, tá? Durante a semana. Então, pessoal, trabalho, academia, faculdade, casa da namorada, Depois, durante o final de semana, você vai fazer o sentido. E durante o final de semana é feriado, você sai, você faz alguma coisa, tá? Você já, você já foi sócio de algum clube, associação desportiva? Então, o clube, eu tenho um clube que eu era sócio, se você é sócio torcedor, tá bom? Também, né? Sócio torcedor, coloca, se você faz essas coisas, pode colocar, fechou? Se é aquele tipo de clube, tá, pessoal? O SESC, né? Sim, batalhão de referência aqui também, mas foi sócio, não lembro data, a gente já falou sobre isso, que não tem informação, que não se lembra, não tem como captar essas informações, coloca no vídeo 63. Isso. Se sofreu disciplina, também, você vai ter que passar, ah, no clube, eu tomei uma posição no clube, coloca lá também, clube, ou se você é sócio torcedor de algum clube, aí também coloca, tudo que você tem de informação. Isso, tenta colocar com maior riqueza, o que não conseguir, é... CS, o CS que entra, isso. Tenta colocar com maior riqueza, de detalhes, vai atrás dessas informações, tá? Se não conseguir, explica por que não conseguiu, tá, gente? Importante. Aí, gente, aqui, sindicato ou outra associação de classe. Gente, isso aqui gera muita dúvida, e é até um pouco difícil eu responder pra vocês aqui, eu tenho que entender o caso. Por quê? Antes do sindicato, era obrigatório. Então, tem gente que pagava sindicato, era afiliado, mas nem sabe onde era a sede. Às vezes nem sabe o nome do sindicato. Exatamente, porque era obrigatório. né, agora não mais. Então, é... É difícil eu colocar aqui pra vocês, tá? Vai ter que ver o caso individual. Tem. Mais fácil. Exatamente. Porque não adianta colocar aqui pra vocês, não precisa colocar, e vocês serem prejudicados, né? Você já foi, 39, você já, você é ou já foi afiliada a algum partido político? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não, passa o risco. Se sim, você vai pôr sim, e todas as informações do partido, tudo que você lembra, enfim, certo? Trafa, divulgação. Você desempenhava alguma atividade no partido, chegou a sofrer alguma notificação, punição, é bom trabalho, tá? Fechou? Dúvidas? Podemos, então, para o próximo aí. Podemos. 40. É, parte E, né, de informações judiciais e policiais. você já fez parte de algum processo na justiça, seja na condição de autor, indiciado, réu, testemunha, ou até mesmo como vítima, responde aí, gente, se sim ou se não, em caso positivo, forneça as informações detalhadas. E aí, pessoal, essas informações aqui, se vocês não tiverem, vocês vão conseguir com o advogado responsável, tá? Ou indo até o fórum, pedindo, essas informações. Pode procurar outro advogado que não seja o dele? Eu não tenho contato com o advogado. Isso, pode. A única dificuldade que a gente teria aqui são mais os processos criminais, né, e várias de infância e juventude e familiar. Porque aí, por exemplo, eu, como advogada, mesmo o processo em segredo de justiça, eu, Gabriela, não tenho acesso, tá? Então, teria mesmo que ou a partir até o fórum, ou com o advogado que cuidou do caso na época, tá? Pra conseguir essas informações aí nos processos em segredo de justiça. O que não for segredo de justiça, qualquer advogado consegue ajudar vocês. Isso aí. Põe a questão aqui, trabalhista, ah, no meu trabalho, eu entrei na justiça, você me pergunta assim, entrei na justiça porque eu não achava certo, entrei na justiça pra pedir uma, pra pedir uma, como é que fala, uma quebra de contrato, como é que era? Recisão? Uma rescisão, um contrato atual, enfim, você vai colocar. Entrei na justiça, Ah, mas eu fui como vítima. Você coloca, se você foi vítima, você coloca, tudo bem? Na condição de vítima, de réu, você vai colocar, tudo bem? Ó, indiciar autor, indiciado, réu, testemunha, ou até mesmo como vítima, você vai colocar. Resumindo, em todas as circunstâncias, você vai colocar, tá? E aqui tem bastante espaço, pessoal, pra colocar. Se não for suficiente, imprime outra, tá? Se tem alguma informação aqui, relate detalhadamente o fato ocorrido, o motivo do processo, se essa uma linha e meia aqui não for suficiente, joga pra meia três. Meia três. Olha só, é, rescisão indireta, é isso aí, fechou? A Carolina tem uma dúvida relacionada ao partido, não lembra a data que se afiliou. Tenta contato com o partido, primeiro tenta contato, não vai tudo direto na folha meia três. busque informação, a gente tá falando isso, tem isso com o médico, tenta se aprofundar. Não conseguiu, aí vem de meia três e vai falar. Tentei contato, liguei, ou liguei, falei com a Gabriela, ela me atendeu, partiu, não é que eu tô falando com a Gabriela, tá? Falei com a Joana, e ela não tinha informações, aí você põe tudo isso, tá bom? O que vocês precisam mostrar é que realmente vocês estavam interessados em fornecer as informações ali. Se tudo vocês colocaram é, não tem informação, não tem informação, não tem informação, quem estiver fazendo vai ter dificuldade aí e vai estar desidindo preenchimento, tá, gente? Isso aí, 41, você já esteve envolvido em ocorrência policial? Informe qualquer tipo de ocorrência, seja quando você era criança, adolescente ou adulto, seja na condição de autor, iniciado, réu, testemunha, ou até mesmo como vítima, tá, pessoal? Então, ocorrência aqui também, tá? Não só processo, mas aqui é a parte de ocorrência. Uma dúvida que as pessoas têm, viagem, fui parado na rua, pegaram o meu RG, como que eu faço? Não precisa colocar. Foi abordagem, se você foi só abordado, uma abordagem policial, padrão, de rotina, não tem o que falar. Fui parado numa blitz, pegaram meus documentos, aí, você não precisa colocar também. Agora, se você foi parado numa blitz, se negou o barcômetro e tudo mais, geralmente gerou BO, enfim, é outra história, mas se só pegaram o seu RG lá, anotaram, não se preocupa com isso, é porque perguntaram na última aula sobre isso. Aí, tem bastante espaço, pessoal, pra ocorrência aí, tá? Tem bastante espaço. Esse já é um ponto aqui, coloca, não omite, e aí, se tá com muita dúvida aqui nesse ponto, que fazer, aí, procura um especialista em conversa, tá bom, gente? Próximo é o 42. Já esteve envolvido em investigação. BO de documento, entra, só pra cortar, desculpa. BO de documento, entra. Gente, coloca, sabe por quê? Se a gente tem problema, às vezes até com a RG, tá? Roubo de RG aí, às vezes, apresentaram o seu RG, pode colocar, tá? Fechou, então coloca, tá bom? Pra saber sobre as ocorrências policiais, é só ir até a delegacia e pedir, vai na delegacia, que você consegue, é bom, o próprio interessado, tá bom? Tenho dúvida também de onde pegar o BO, vai na delegacia, mais, primeiro caminho, vai na delegacia mais próxima da sua casa, certo? Vai com o seu documento, lá você, e aí uma pessoa já pode te ajudar, mais fácil, né? Deixa eu só pegar, que isso aqui tem muitas dúvidas sobre as coisas. Na delegacia online consegue, tá bom? Você vai conseguir também na delegacia online. Eu fui testemunha de um acidente, pegaram o meu RG, porém não fui chamado na delegacia, falaram que talvez não fosse preciso eu ir. você pegou como testemunha, coloca lá, se você não tem detalhes. Isso, Débora, tenta ir lá na delegacia, onde foi a referência aí, vê como é que está a situação, coloca, tá? E se não conseguir ir, informa isso, tá? Mas é importante, como eu disse, gente, tentar ir, fornecer as informações aí, tá bom? E correr atrás das informações. Feito isso aí. Podemos ir para 43? Tá, a gente estava no 42, já foi? Já foi, que é a questão do... Sindicância, preliminar, IP... Ah, não, passou. 42. Você já esteve envolvido ou em investigação preliminar, IP, sindicância, procedimento disciplinar, PD, ou inquérito policial militar? Para quem já foi policial militar e pediu baixa, para quem é funcionário público, para quem é das Forças Armadas, tem que colocar, mesmo que já tenha sido arquivado, coloca, tudo bem? Mesmo que já tinha, já tenha sido arquivado. se não lembra os dados, se não lembra os dados, a gente já informou o que tem que fazer. 43 agora. 43 é um pouco semelhante, você já esteve alguma vez envolvido em procedimento administrativo disciplinar, ou... processo administrativo ex-ordenatório, o PAI, e o conselho de disciplina. CD. Ou o conselho de justificativa. CJ. Tá? Então, resposta aqui, se sim, se não, se sim, forneçam as informações aqui, detalhadas. 44. Algum membro de sua família já esteve, ou está envolvido em ocorrência policial, ou algum processo na justiça? Então, gente, pergunta aí para os mais próximos, né? Pai, mãe, irmãos, pessoal de convivência, e coloquem aqui todas as informações, tá? Se foi condição, se foi iniciado, se foi réu, se foi vítima. Aqui também, nessa 44, a gente tem bastante espaço aqui para colocar. Não tantos. Aqui. A, B e C, tá? Então, se não for suficiente, vocês coloquem a mais aqui, mais folhas, ou coloquem mais folhas, tá, pessoal? Esta foi... O BO, quando a gente fala de BO, a galera vai mandar muita coisa mesmo. Ah, isso aqui. Gente, não tem como a gente pegar um por um aqui, não vai ter como pegar caso a caso. Não tem como, gente, porque eu preciso de mais informações detalhadas para entender o contexto, tá? Não é questão até de má vontade. A intenção é que dá, ela é para tirar mais dúvidas gerais de preenchimento, mas quando começa a entrar em situação de boletim de ocorrência, né, de familiar ou da própria pessoa, a gente tem que analisar um contexto para entender a situação, né? Isso mesmo. Então, a questão é essa. Não dá, é meio que... O Alexandre perguntou aqui sobre o individual aqui do preenchimento, eu estou deixando o número aqui da Gabriela, tá bom? Então, chama nesse número aqui, tá? Vamos lá, 45, você possui ou já possuiu arma de fogo? Então, coloca em caso positivo, então, coloque aí, gente, espécie do armamento, marca, modelo, número do armamento, registro, onde adquiriu a arma, toda... A Jane perguntou aqui, estou num processo investigativo, tem muita coisa, a gente vai ter que cortar um pouquinho, tem muita coisa aqui, que é importante. Estou num processo investigativo, se virar PAD após a entrega de documentação, enviar a atualização para a polícia, sim, envia, mudou a situação, envia. Às vezes você está com testemunha e de repente virou um negócio e vem investigado, você vai mandar para lá também, tudo bem? Qualquer BO tem que pôr? Sim, qualquer BO em governo. Gente, isso é o que mais é prova, porque o pessoal acha que, ah, isso é simples, não vou colocar. Coloca todos os BOs, tudo bem? E é o que eu falei aqui, gente, não vou adentrar aqui na esfera judicial, falar de entendimento do tribunal, só que é o seguinte, se vocês demonstram a boa fé ali de preencher o formulário, quando vai para o judicial é outro cenário, tá? Porque se o judiciário entende que você realmente teve má fé em omitir informações, que você não teve o compromisso ali, que você está ingressando na instituição, você não está tendo boa vontade de fornecer as informações, nem o judiciário a gente consegue reverter, tá, pessoal? Então, o judiciário desculpa, tem uma visão bem negativa com relação à questão da omissão, tá, pessoal? Isso. Faz a diferença. Casos super parecidos, que quando informou conseguimos reverter, e se não informou já entende uma fé e não consegue reverter. Isso. Paulo, questão 44, meu pai tem um processo de inventário de casa na justiça, coloca, um processo judicial, certo? E um do NSS, minha irmã tem um BO de acreção, bom, coloca como vítima, coloca, tudo bem? Deixa eu ver aqui, meu pai, a Rayane, meu pai tem um pontuário na justiça, referente a um acidente de trânsito, bom, há muitos anos, então não está digitalizado. Coloca, se você não tem essa informação física, não tem digitalizado, folha 63 foi tudo detalhado, o pai conversa tudo isso, tá bom? Fechou, gente? Vamos então para a próxima agora. 46, relacione a partir das datas mais antigas todos os lugares em que você esteve empregado até o atual, registrado ou não, bem como por conta própria e serviços informais, vivos. Não deixe de declarar nenhum emprego. Informe os endereços por completo, informe também os períodos, datas de, inatividade entre cada emprego. Atenção, caso você tenha trabalhado em empresa terceirizada, informe o endereço do escritório dessa mesma empresa e também o endereço onde você prestou os serviços. Isso aí. Salário, você vai pôr o salário que estava na carteira, tem agência que gera dúvida, né? Salário que estava na carteira, ah, mas eu ganhava comissão, põe aqui, tenta pôr, se não dá para colocar aqui, folha 63, especifica, tá bom? Põe o que está na carteira, põe o seu ganho na carteira e folha 63 informa o que você se você ganhava mais, tá bom? Então, pessoal, vou só pegar aqui a informação, correr atrás mesmo, aqui, ó, o motivo da demissão, vocês colocam, tá? período de inatividade, então se vocês, ó, ah, eu saí de um lugar para ir para outro, aí vai bater a data aqui, né? Não vai ter período de inatividade. E se teve período de inatividade, informa aqui certinho, tá, pessoal? Ah, eu comecei a trabalhar na empresa no mês 1 e fui registrado no mês 4, coloca no mês 1, tá, gente? É período de trabalho, aqui em cima fala, informal, vivo, eles querem saber o período que você foi lá, trabalhou e prestou o serviço, tá? Bom, deixa eu pegar aqui. Trabalhei em uma empresa, em trabalho informal, do que tem carteira, do que com carteira assinada? Coloca. Coloca. Registro de experiência. Estava no nome de uma empresa, quando efetivou foi o nome de outra. Coloca e qualquer coisa explica na folha 63, tá bom? Mesmo sendo o mesmo interesse e cargo isso, mesmo sendo o mesmo endereço, as coisas, você põe lá, a empresa mudou, pôs e registrou o nome de outra. É muito comum a empresa mandar embora para registrar em outro CNPJ. E aí vocês informam, tá, gente? Pode colocar o nome na CNPJ, o nome da empresa vai mudar, aí vocês colocam as datas e explica. Isso. Alteração de CNPJ em razão de conveniência para a empresa, enfim, o motivo que for. Trabalhou alguns anos, o Israel, trabalhou alguns anos numa grande empresa e já atuei em algumas filiais. Coloca lá a empresa. Coloca a empresa e você pode pôr na folha 63. Atuei em várias filiais e especifica isso, tá bom? É importante. Peca para mais. Peca pelo excesso, por falta, tá bom? Estágio. Estágio também, pessoal. Estágio vai colocar. Quem trabalhou de estagiário vai colocar. Trabalhei em dois empregos ao mesmo tempo. Coloca, coloca, por horário diferente. Tudo bem? Fechou? Vamos para o próximo então. Qual que está o item aí? 47. Está quase acabando, hein, gente? Vamos embora. Você procurou anteriormente ingressar na Polícia Militar ou aqui, né? Ou na PNB, na praça. Soldado da praça. Exatamente. Então, resposta sim ou não. E se caso positivo, forneça as informações detalhadas relatando sobre os seguintes quesitos. quantas vezes tentou ingressar e quando e quais etapas você foi reprovado no motivo da reprovação. Então, gente, assim, eles precisam, eles querem saber. Então, vocês coloquem aqui. Ah, eu pestei 17 vezes. Você não coloca, ó, já reprovei em tal, em tal, em tal. Você não precisa falar, em 2000 e tal, eu reprovei em tal, em 2000 e tal. Então, precisa ser assim. Até mesmo, o jeito que eles colocam aqui, você pode colocar de uma forma geral, tá? Quantas vezes, os anos, os motivos da reprovação, tá? E aí, o pessoal, é muito comum, às vezes, o pessoal concurseiro aí, você já prestou muitas vezes. Pessoal, se precisar ir pra 63 pra colocar, né? Ainda mais aqui da 48, né? Se você procurou anteriormente ingressar em algum outro emprego público, né? Que aí entra a questão do concurseiro, tenta colocar o que vocês conseguirem. O máximo de informação, pessoal. Sempre busque o máximo, entra no site, tenta buscar. A Jane aqui fez mais de 20 cursos, concursos aí, com uns três, tá bom? Coloca o máximo. Você colocar os três, você tá pondo o seu risco, né? Isso. Coloca o que você lembrar, tá? Olha, eu lembro que eu já prestei pra Caixa Econômica duas vezes. Uma época foi lá, entra no site, vê lá quanto teve concurso pra Caixa, tenta bater as datas, entendeu, gente? Corre atrás das informações. Tente o máximo, busca. Ah, eu já fiz 20, você pode colocar essa coisa aqui, ó. É. Já fiz uns mais de 20, não me lembro de todos. O que eu lembro é esse... O que eu lembrei, eu detalhei todos. Pronto, tá bom? Tem gente que tem um monte, eu tô, a polícia sabe disso. É boa vontade mesmo, vocês vão perceber. A parte de baixo aqui, o 48, é algum outro concurso que não vai mudar muito com as perguntas aqui. Qual foi a instituição, o cargo, quantas vezes, qual foi o ano, o local. Não me lembro, viagem, coloco o máximo. Se não se lembra aqui, qual foi o ano, o local, o concurso, cidade. Não me lembro o ano, foi o local, a cidade, e por embaixo, foi o mesmo lado. Não me lembro o ano, ponto. Tudo bem? Preste, 49, tá pessoal? Preste as seguintes informações a respeito do seu serviço militar obrigatório. Tá? Então pessoal aí, o sexo masculino. Sexo masculino, tá? Batalhão e tal. Se sofreu punição, se foi absorvido, se foi arquivado, coloca também. Tá bom? Se foi arquivado, isso. Isso. Fechou? 50. Parte G, informações escolares. Informe a seguir estabelecimentos de ensino onde você cursou o ensino fundamental, médio, técnico, superior e pós-graduação, se houver. Gente, informa, tá? Informa tudo certinho. Isso mesmo. Ensino fundamental, médio, técnico, superior e pós-graduação. Tudo bem? Ah, eu fiz uma formação. Por exemplo, eu tenho mais de 35 formações na área de desenvolvimento humano. Eu sou especialista. Eu vou colocar todos? Não. São formações, é diferente. Faculdade, eu vou colocar o que eu tenho. aí eu vou lá e procurando as faculdades. Tudo bem? Fundamental, médio, técnico, superior e pós. Ok. Fechou? E aí aqui, se foi presencial, EAD. Se foi EAD, por qual razão escolheu esse método de ensino? Se está na época da pandemia, você põe por causa da pandemia. Eu acho que muitos estão fazendo por EAD. 51. Caso você tenha sufrido alguma punição escolar, advertência, suspensão, expulsão, em qualquer estabelecimento de ensino, descreva os detalhes. A data da punição, a sanção aplicada e o fato que causou a punição escolar. Então, pessoal, é ir até as escolas onde vocês estudaram, verificar se tem algum registro e explicar aqui certinho, tá? Pós coloca. Coloca, Carol, você está cursando pós-graduação. Coloca. Se trancou na faculdade, que não precisa... Se trancou a faculdade, não precisa colocar. Informa. Informa o período que estudou. A faculdade se matriculou, coloca. Trancou dois meses depois, coloca. Trancou um dia depois, coloca. Fechou? Gente, coloca tudo. Não tenham preguiça de escrever, gente. Tudo bem? Quem tem muitas punições aqui na escola, coloca. Foi na escola, chegou lá. A gente já deu esse exemplo. A pessoa falou, ah, eu não achei informação. Coloca detalhado. Falei com a excepção tal, com o colégio tal. Fui informado que não tinha nada referente a isso, 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 isso. Pedir declaração. A Gabriela falou que não tinha. E coloca. Fechou? O máximo de informações. Fechou, galera? Parte H, informações econômicas. 52. Está com o nome registrado em algum órgão ou entidade de controle de produção ao crédito financeiro? SPC, Serasa, etc. Possui cheque de devolvidos, títulos protestados, prestações ou dívidas em atraso, resposta. Tá? Caso positivo, informações detalhadas relatando sobre os seguintes quesitos. Então, aqui, valor da dívida, data da compra, data que você deixou de pagar, o nome da instituição credora é para quem você deve e os motivos pelo qual você não pagou. Então, gente, essa linha e meia é onde vocês têm para se justificarem caso não seja nos casos de reprovação. Preciso de mais. Habitual, tal. Então, você fala, olha, porque eu fui mandada embora e fiquei numa... Então, vocês expliquem aqui, né? Isso aí. A questão da dívida, vamos... A questão da dívida, eu já escutei, eu lembro uma vez que um rapaz me mandou uma mensagem, ah, você fala, gente, coloca. Reprova, dívida, reprova. Ah, tem gente que veio falar para mim, é inconstitucional, a gente não está aqui para falar se é legal, se não é. Mas é reprova. A gente sabe que reprova. Então, por favor, coloca, certo? Coloca aqui. Seja o mais transparente possível. Seja o mais transparente. Eu fui num lugar lá, não consegui pagar tudo. Pega lá a cópia da negociação que você fez, anexa a cópia da negociação. Ah, eu fui para o banco, o banco não quis negociar. Pega uma declaração do banco que você foi lá. Você não deu a declaração, coloca a pessoa que te atendeu, coloca o horário que você estava lá. Enfim, foi tudo isso. Mostre, mostre que você está indo atrás. Eu entrei na polícia, eu tinha muitas dívidas, algumas coisas. Fui lá e comecei a negociar e fui pagando. Por que eu não paguei? Porque eu não tinha emprego. Esse é o seu caso, tudo bem? Fechou? É só para vocês terem noção disso aí. Vamos para o próximo, então? Ficou claro? 53. Você possuiu, já possuiu em seu nome propriedade de algum bem imóvel? Então, gente, pessoal, o imóvel aí, em caso positivo, forneça as informações detalhadas relatando o seguinte quesito, tipo do imóvel, tamanho e o valor do imóvel. Pessoal, eu estou com o nome sujo, vão me reprovar? Manda as informações, o extrato das dívidas, explica lá por que você deixou de pagar, que já está aqui, explica. Não, eu entrei, eu particular, meu particular, eu entrei, tinha dívida ainda que eu não tinha conseguido pagar, mas as outras eu corri atrás. Tudo bem? Coloca lá. Não precisa, ah, eu não tenho como me pôr o nome agora, eu não vou ser aprovado? Não é bem assim. A gente já explicou aqui anteriormente sobre isso, tá bom? Mas coloca as informações, o máximo e o porquê deixou de pagar. Tudo bem? 53, você possui, ou já possuiu o seu nome, atividade empresarial ou condição de proprietário ou sócio? Não, 53, 54, né? 54. 54. E aí, resposta sim ou não e as informações detalhadas, tá? Tipo, atividade da empresa, constituição. final de participação, enfim. Se você tem CNPJ, só vai te barrar na posse. Tudo bem? Antes da posse, antes de você assinar o livro de posse, você não pode ter nada. Não pode ser sócio, não pode ter participação, nada disso. Tudo bem? Tomar posse tem que estar zerado, não pode ter CNPJ, nada disso. Isso. No preenchimento do formulário, pode. No preenchimento pode, você tem que trabalhar, gente. Exatamente, você não vai fechar a sua empresa pra, né? Apartamento, Jane, apartamento financiado, entra, tudo bem, é seu, entra lá, financiado, entra. Agora, parte 1 das informações de trânsito, questão 55. Você possui a CNH ou permissão? Então, resposta sim ou se não, tá? E tem que fornecer aí todas as informações. Aqui não tá aparecendo 55 pra mim, acho que o... A gente esqueceu de colocar aqui pra nós. Tá, pode falar então, porque aí depois a gente vai pra 57. Isso. Então, as informações aqui, gente, o número, a data da expedição, categoria, o local da expedição, se tem pontuação ou multa, e se caso positivo, colocar as informações. Pessoal, sempre lembrando aí que na data da pós, os senhores têm que estar com a carteira... Com a CNH em mãos. Com a CNH, tá? CNH, Certificado de Conclusão do Ensino Médio Histórico Escolar. Tem gente que tá cursando, isso aconteceu comigo, pode entregar na pós, esses dois aí, tá? E aí, se por algum motivo não tem ainda, informa aqui, que tá tirando, né? E coloca as informações aqui. Gente, faculdade, tá pagando, FIES, tem a dívida do FIES, as coisas vão colocar tudo isso, tá bom? Deixa eu só ver aqui, Gabriel. Fui cabeleireiro, eu tive um salão por dois anos, não possui CNPJ, coloca que era dono de um comércio, coloca, né? Coloca que era dono de um comércio, pra não ter problema. Que vão perguntar a sua rua, ah, ele era dono do salão, coloca, só não tinha CNPJ. Em algum momento, vocês vão falar sobre a folha de declaração de bens? Depois a gente pode falar, né? Ou a gente grava um vídeo, manda no grupo. Pode ser. Vamos gravar um vídeo. É, pode até qualquer coisa ver se a gente marca outra aula. É. É que hoje realmente não vai dar tempo. Se você já teve a CNH apreendida, suspensa ou caçada... Espera, só uma aqui. FIES, sendo pago em dia, onde informa? Em lugar nenhum? Em nenhum lugar, gente. É só se estiver atrasado. Atrasado. Dívida, tá? Financiamento não é dívida. Só vai colocar o apartamento porque é um imóvel. Quem tem casa, isso, você vai colocar lá. Tudo bem? Tá financiado, mas você vai colocar porque é seu. Fechou, galera? Certo? Isso aí. Então, aqui, CNH apreendida, suspensa ou caçada, colocar as informações, tá? 57, se já esteve envolvido em acidente de trânsito, se caso positivo, fornecer as informações detalhadas. Pessoal, coloquem, tá? Eu já vi candidato sendo reprovado porque achou que não tinha sido feito o BO. teve acidente, não informou e foi reprovado. Então, informe. Aí, gente, essa parte interessante aqui dos veículos, vamos lá. 58, você possui veículo em seu nome e sua posse? Então, é o carro que está no seu nome e que você está usando. tá? Então, aqui, tem espaço. Placa, marca, ano, modelo, cor, licenciamento, tudo, todas as informações, tá? Se você dirige o veículo ou não, tem que colocar todas as informações. Cuidado com a placa, tá, gente? Coloca tudo certinho porque pode dar problema. Agora, 53, uso de frutos, coloca? Se é uso de frutos, não, não é dele, né? Não está no nome dele. Não está no nome. Entendeu? Porque se você possui em seu nome, se não está em seu nome, não. Use frutos porque é no nome de outra pessoa, né? Use frutos de um, de uma outra. Agora, gente, em nome e sua posse. Agora, uma nova questão. Se está no seu nome e não está na sua posse. Aí você vai colocar todas as informações. Ah, o meu carro está no meu nome e fica com a minha mãe. Né? Tem muitos casos que a pessoa vendeu o carro e a pessoa não passou para o nome. Aí você pega, coloca isso e é importante, você tem que efetuar o bloqueio, tá bom? No órgão responsável, efetuar o bloqueio do veículo para transferência e tudo mais e eu colocaria aí também, tá? Uma cota disso que foi feito. Isso, aí coloca até mais informações, né? Que foi feito o contrato cumpri-venda, mas a pessoa não transferiu, tá? Mas aqui, essa aqui é mais específico, por exemplo, aqui ainda está o nome do condutor, o grau de parentesco. Então, é um carro seu que está com a sua mãe, né? Que está com o irmão, tá? Certo. Se está atrasado, está no nome de outra, você vendeu, a pessoa não pagou, fica tranquilo, eu vou te reprovar por isso, mas é bom você pôr os detalhes disso, tá? Isso. Qual que você pagou, Ana? Na 60. E aí, se você tem a posse de um veículo que não está no seu nome, então, se você está dirigindo algum veículo que não está no seu nome, então, a gente tem essas três situações aí que precisa se atentar, tá? Então, é um veículo da empresa que fica com você, que você dirige, ou até mesmo, como eu coloquei aqui, um veículo da sua mãe. Um exemplo, nós temos o carro aqui do curso, nós temos o carro da Gabriela, nós temos o meu, tem a moto, está tudo diferente. Então, você vai pegar aqui um dirijo, então, eu dirijo, eu particularmente, eu dirijo veículos que não estão no meu nome, certo? Eu não dirijo, então, o que eu tenho que fazer? Eu ando no carro da Gabriela, está no meu nome? Não está. Eu ando no carro do curso, está no meu nome? Não está. Então, eu vou informar esses veículos aqui, fechou? Isso, e aí, a gente, nessa questão de dirigir, gente, já é na meia 1, tá? Se você dirige algum veículo que não esteja enquadrado em nenhuma das condições descritas nas questões anteriores, tá? No caso, às vezes, eu dirijo no local de trabalho um veículo da prefeitura, mas não fica comigo. Então, aí você coloca nessa meia 1. Ó, eu dirijo, tal, coloca as informações, pede as informações lá na prefeitura do veículo, tá? Porque aí não está na sua posse. Então, você coloca na meia 1 que você dirige, mas você não fica direto com o carro, tá? Então, atenção aí, tá, gente, nessas 58, 59, 60, 61. atenção, posse, entendam certinho. Gente, isso aqui é sério. 62, tá com 62 aí? Tá aqui. Essa é muito séria. você já pagou ou prometeu qualquer tipo de pagamento em dinheiro ou não para obter recomendações ou promessas de auxílio nos exames de seleção de ingresso da Polícia Militar? Resposta, sim ou não. Se caso positivo, forneça as informações detalhadas, relatando quem recebeu esse pagamento, nome, e qual foi a recompensa prometida e outros dados e informações importantes. Gente, curso não é promessa de auxílio no exame. Posso pegar um gancho aqui? Por exemplo, eu tenho alunos que se preparam comigo para o exame psicológico da PM. Eu até falo para os meus alunos informarem no psicólogo, caso pergunte, você fez algum curso? Sim, porque o meu curso é de inteligência emocional, não treina teste, não é algo para poder para o aluno ficar treinado e burlar um concurso. é algo totalmente sério, eu sou um profissional que tenho todas as minhas certificações, então ele fez, eu já fiz o seu curso, eu coloco aqui? Não. Eu falei para você assim, faz o meu, olha só, para você entender, é o seguinte, faz o curso comigo que eu garanto que você vai passar, eu te passo na tal etapa. Aí eu estou te prometendo algo, ou então me fala assim, Gabriela, me dá mil reais que você vai ser aprovada no exame na etapa tal do concurso. aí você vai colocar se alguém fez isso, se alguém coagiu você a fazer isso, enfim. Isso, essa meia dois é essa a intenção, tá gente? A mesma coisa para talvez uma consultoria e o preenchimento do formulário. Não, eu te paguei, não. No caso, a consultoria, a gente faz para ajudar no correto preenchimento, não é, é para ajudar a pessoa a passar, né? A pessoa não está pagando a consultoria e o preenchimento e eu falo, não, você vai passar. Não é isso, tá gente? Isso é até difícil falar porque eu acho difícil isso acontecer, né? Mas é falar, olha, você me dá mil reais que você vai passar no exame médico, você dá mil reais que você vai passar no exame psicológico, né? Você me paga que você vai, ó, você me paga aqui que eu vou fazer uma recomendação tua lá para você ser aprovada no exame. isso é, essa questão está tentando identificar isso, tá gente? Não é a parte de curso. Legal que a pessoa, você está fazendo um curso, está andando para a prova escrita, tá? Contra para o psicológico, uma consultoria de I.S. É só, se alguém te falar assim, ó, você vai passar, me paga 10 mil aqui, 20 mil, 30 mil, 40 mil que você vai passar, Aí, meu amigo, minha amiga. É isso. Aí, eu coloco o negócio. É como se fosse alguma coisa ilegal, né? Identificar alguma coisa ilegal de compra de vaga, compra de aprovação, tá, pessoal? É isso aqui. Fechou? E a gente fecha aqui agora com a meia 3. Espaço destinado a informações complementares. Essa é a famosa meia 3. Víde me reaparece. Essa é a famosa, sabe por que é famosa. Tá bom? Aqui, ó, na meia 4, anexe o mapa ou desenho ilustrativo de todos os endereços de suas residências. Lembra que a gente pegou lá atrás? Assinalando os pontos de referência. Vamos lá, morei em uma casa. Você mora em 10 casas. Você vai pegar, eu sugiro sempre entrar no Google, aí você pega e faz o mapa, né? O mapa, você só imprime em pé com o endereço lá da sua casa e imprime, vai sair um mapinha lá. E aí você faz até o caminho ali da sua casa, coloca a referência. Ah, a referência é o metrô do Curuvi. Vou pegar o curso aqui, referência. do lado da subprefeitura, do lado do banco caixa, do lado aqui em frente, eu ponho esses referentes para facilitar e para o policial. Porque tem lugares que nem consta no mapa e é difícil de achar, o mapa não tem GPS, o negócio é muito louco. Tem lugar que é difícil acesso, certo? Documentação necessária aqui, depois. que a gente passou a documentação toda. A gente falou toda a documentação. A gente já falou a documentação. Essa folha que você vai imprimir da documentação, você vai pegar essa folha aqui e vai imprimir quatro cópias dela. Tem que ter quatro em todos os formulários. Piange, por que quatro? Porque você vai ter uma cópia original, a original você vai tirar mais três cópias e no dia você vai entregar quatro. Uma original e três xerops, tudo bem? aí depois, primeiro tira a cópia, depois rubrica todas e assina no final. A gente já falou isso aqui, tá bom? Bom, aqui tá tudo certo, a gente já falou de todos. A gente já falou, bem como a 33 aqui, tá, pessoal? Isso, eu tô... Assinada, tá, pessoal? Cada cópia é assinada, correto? Isso mesmo. Cada cópia é assinada. Essa aqui não é xerops também, tá, gente? Aqui a assinatura, a gente tem aqui, essa data aqui, você vai colocar que data? São Paulo, que é o local que você vai estar entregando, a data, por exemplo, teve uma moça que falou que vai fazer dia 17 de setembro de 2021, ponto. A assinatura do candidato e o nome negivo. Isso. Fechou? Bom, falamos bastante aqui, é... Falamos. Passamos um pouco aqui do nosso horário, mas foi para vocês, entendeu? Então, as cópias dos documentos têm que ser ubicadas e tirar três para cada? Isso. Quatro cópias sempre. Lembra sempre quatro, pessoal, o número quatro sempre. Isso. Entendeu? Uma que vai ficar na original e as outras para as cópias. Então, são quatro cópias sempre. Gabriela, vamos fazer aqui, para a gente fechar cinco minutos de perguntas? Bora lá. Pode ser? Pode ser, pessoal, cinco minutos? A gente revisa algumas coisas aqui. Eu vou tirar a apresentação. Não precisa rubricar não, Malu. Tá? A cópia do documento não precisa rubricar o documento. Correto, Beage? Correto. O documento não precisa. Não rubrica o documento. É só as folhas do formulário. Então, é isso. Fechou? Vamos lá, então, aqui para perguntas. Deixa eu ver aqui. É... Pode repetir sobre se eu devo colocar colega de trabalho que usa droga? Você sabe que ele usa droga? Tenha uma comprovação. Cuidado também com isso. Isso. Porque, às vezes, eu chego e falo assim, a Gabriela usa droga. Mas, eu nunca vi, às vezes, você está super divino. Não é provado isso. Você nunca viu. Porque fulano falou. Cuidado com isso, tá bom? Então, ficou claro agora? Na parte das multas, eu tive duas multas há três anos. Tenho que informar todas as multas que tive? Ou é para colocar multas que estejam ativas no momento? No momento, são as multas ativas, né? Isso aí. Multas ativas, tá? Viagem, eu tenho uma conta em uma plataforma de vendas, mas não tem o CNPJ. Precisa informar? Gente, vocês vão, vai informar no trabalho. A parte do trabalho lá, vocês vão, é o bico que você faz. É. Entendeu? Aí você vai fornecer as informações. Gente, o formulário, ele é bem completo. Então, se ele não pega de um lado... Sim. Não, é que tem uma pergunta que eu tô fazendo assim que... Ah, eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada aqui na câmera. O Israel perguntou assim, meu primo é advogado. É, eu vi. Preciso citar todos os processos dele? Gente, é como parte, não é como procurador, tá? O advogado é procurador. O advogado é procurador. Não é vítima, não é iniciado, não é réu, tá? Então, é como parte, não é como procurador, tá bom? Meu avô, tio avô, sobo, cunhado, são policiais. São diretos, coloca, Diretos, né, gente? Avô é linha direta, coloca. Tio, avô, sobro, cunhado também, gente, é muito próximo, tá? Você sabe onde tirar a certidão negativa de débito pra quem não é de São Paulo? Depende do Estado. Tá? É, gente, a certidão negativa de débito, o que a gente falou na outra aula, como que é o nome? Associação Comercial? Associação Comercial. Comercial Fornece. Isso, procura a Associação Comercial aí da sua cidade e você vai conseguir lá, provavelmente, tá bom? O pessoal até informou isso já. Certidão de objeto, já falando. Isso. Certidão de objeto e pé. Só necessário se tiver processo de segredo de justiça? Segredo de justiça ou processos encerrados, tá? extintos. Hoje, ainda, o extinto digital, a gente ainda consegue ter acesso, mas o físico é preciso, a PM precisa ter ali aonde pegar as informações, tá, pessoal? a Raiane aqui. Viagem, não tenho bem nenhum a declarar, não tenho nada em meu nome, coloco na declaração de bem, se você não tem, você vai deixar em problema e vai passar o risco, tá bom? Minha relação com a chefia direta é ruim, quando os policiais foram e falaram com ele, pessoal, quando eu vou falar com ele, vamos lá, chegou lá, a Jane, aí veio falar, eu não gosto, eu não gosto tudo que eu vou falar, picuinha, a polícia não vai ligar no picuinha, ah, eu não gosto muito dela, do jeito dela, eu acho ela arrogante, isso não é motivo para reprovar, o que vai acontecer? Se é um chefe, e aí, ó, ela tem punições por isso, 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 advertência por isso, 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 aí é outra história, agora, se o seu chefe falar alguma coisa que não é verdade, não tem como comprovar, não tem livro e a polícia te reprovar, é pouco provável que a polícia vai reprovar por picuinha, tá bom? Por não gostar, por quê? se reprovar, aí vai chegar lá depois, eu falei mal da Gabriela, a Gabriela pega e entra para o processo, descobre que foi isso, ela vai lá e vai processar o cara também, e aí, aí entra na polícia, volta, então a polícia, ela já vai evitar isso e não vai reprovar por picuinha, tem que ficar no papel. Não é a intenção da polícia, tá, a gente reprovar o candidato por picuinha, é justamente ser rigorosa, que eu falei, a PM é rigorosa com a conduta do trabalho, porque é a conduta que o candidato vai apresentar dentro da PM, a PM logicamente, eu falo, gente, é feita por pessoas, não falo que é perfeita, mas a pessoa que está fazendo ali vai filtrar, o que é picuinho, o que não é. Agora, você apresenta ali seis lugares de emprego, eles vão nos seis lugares, eles reclamam de você, mostram a advertência, aí é outra coisa, né, vai ser analisado todo um contexto e o que for apresentado de provas, tá, se a pessoa é tão ruim, a pessoa é péssima, trabalha aqui faz dez anos e não tem uma advertência. A PM não vai te reprovar, tá? Bom, vamos fechar com a última pergunta aqui, as duas últimas. Estou pagando uma dívida que negociei no início do ano e vou pagar por mais um ano e meio ainda. Deu para colocar? Não é dívida, não é atraso, entendeu? Porque se você já negociou e está quitando, já a situação já está resolvida. Isso eu não vou nem estar no STC por ela, por ela, se tiver por outras outras histórias, mas por ela não vai estar. É pendência, gente, é coisa que você não firmou, né? Isso aí, tem como ver as aulas anteriores, a gente vai decidir se a gente deixa essa aula salva ou não, coloca no YouTube ou não, vamos pensar, a outra ainda a gente também está decidindo. Vai ver a habilidade aí de organizar para vocês. Tá bom? Para quem ficou com a gente até agora, a gente também passou do horário, o nosso pequeno também está aguardando a gente. Pessoal, dá um feedback aí, eu vou pedir para vocês o seguinte, doutora, mandei mensagem para a senhora agora, desculpe o horário, tudo bem, deixa lá. Pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês gostaram, segue a Gabriela lá no Instagram, tá bom? Está como Gabriela Biagi underline, segue, eu vou escrever aqui, segue lá no Instagram, se fizer sentido, se você curtiu, você escreve aqui o seu, escrevo o meu. Tira o print aqui, posta lá no Instagram, tá bom? Se fizer sentido, se não fizer, tudo bem. Então está aqui o Instagram dos dois, certo? Já está aí para vocês. Foi bom? Valeu a pena, pessoal, essa aula? Foi bom para vocês? A gente está meio que estreando aqui, vai ser um possível cenário, ainda falta estrear a televisão, porque a gente começou a mexer hoje, do podcast Quebrando Barreiras, que vai estar no meu canal do YouTube, Eric Viaja, tá bom? Então, fiquem de olho que vai ter muita gente aí, tá bom? E a intenção é essa mesmo, o pessoal está falando que deu uma clareada de ajudar vocês. Hoje a gente vê muita gente cobrando um absurdo por isso. Tem gente aqui que fala, nossa, eu estava com uma dúvida, não vou nem precisar mais gastar dinheiro. Já fui resolver. Graças a Deus, o dinheiro puxou pau, eu sou uma pessoa que diz assim, se você fala, Viaja, sanou uma dúvida aqui, eu ia pagar 500 reais para fazer isso. Vou para uma cesta básica, então, dou uma cesta básica, faz isso, tá bom? Se sanou, vamos deixar isso, né? Se ajudou você e você já estava prestes a pagar alguma coisa para alguém, te auxiliar no crescimento, compra uma cesta básica e doa para quem fizer sentido para você, tudo bem? Então é isso, pessoal. Pessoal, muito obrigada aí por acompanhar a gente nesses dois dias, esperamos de verdade que tenha ajudado, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, tá? Segue a gente lá e obrigada mesmo pela confiança aí. Estou deixando o YouTube aqui também, porque se a gente for postar, vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, só se a Gabriela quiser pôr alguma coisa lá, mas provavelmente vai ser no YouTube pelo tempo, vai ser no YouTube, tá bom? Posta para nós lá. Então segue a gente lá, siga no YouTube, siga no Instagram, vamos ver se o pessoal vai se seguir lá, segue lá, tá bom? Tira um print aí da aula e manda lá para nós, fechou? Vamos tirar um print nosso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, quem fizer sentido, abra a câmera, para quem fizer sentido, quem quiser, falando que eu quero ir, abra a câmera, tem gente que já vai sair, não vai nem esperar a gente tirar o print aqui, mas tá bom, tá valendo. Deixa eu ver aqui, vamos lá, nós estamos aqui e aqui ó, foi, fechou. Então é isso, então pessoal, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês, estamos juntos, estamos à disposição, espero que tenha ajudado, e depois a gente vê para fazer lives, falando sobre isso, sobre dúvidas, a gente marca depois uma live para isso, essa aula a gente queria mesmo ensinar ponto a ponto e foi o que a gente fez, levamos todos os pontos com vocês aqui, não deixamos nada faltando, fechou? E no grupo, vai ter informação, quem não quiser ficar no grupo, pode ir embora, não tem problema, quem quiser, a gente sempre vai estar ajudando lá, auxiliando para quem está no grupo, tá bom? Fechou? É isso? Estamos juntos? Valeu pessoal, estamos juntos, para cima!